Muito boa tarde, sexta-feira 15 de setembro. A semana termina com fortes indícios de recuperação de preços da rouba do boi gordo em todo o país. Um deles, talvez o mais forte, seja o encurtamento das escalas de abate. No programa, você acompanha a análise de mercado com um dos analistas do indicador de preços da Datagro. As enchentes no Rio Grande do Sul trazem muitos impactos negativos para o setor leiteiro do Estado. A Associação dos Criadores de Gado Holandês calcula que cerca de 500 mil litros de leite deixaram de ser recolhidos e 10 mil hectares de pastagens ficaram estragadas. Veja o que diz um dos diretores da Associação sobre ações até agora tomadas para reduzir os prejuízos. Na agenda de eventos, destaque para o leilão Fêmeas Capoeira Bonita. Hoje, mais cedo, 7h30 da noite, horário de Brasília, a segunda etapa com oferta de Fêmeas Nelore P.O. do criador José Mário Guerreiro, de Abadiânia, Goiás. O leilão será transmitido pelo Canal do Boi com realização da Conect Leilões. São alguns dos assuntos a partir de agora no Mais Pecuária. 5 para 5, horário de Brasília. Você assiste também ao vivo ao Mais Pecuária no Facebook do Canal do Boi e também no nosso portal, o Portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. O governo do Rio Grande do Sul e a Emater divulgaram um levantamento preliminar dos impactos das chuvas intensas e enchentes na produção rural. As perdas foram registradas em setores como infraestrutura, produção primária, pecuária e pastagens. Veja com Graciela Caíno. Um relatório preliminar que apresentou as perdas relacionadas à infraestrutura, produção primária, pecuária e pastagens em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nos primeiros dias de setembro, foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. O documento foi elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater. Conforme o documento, as condições climáticas adversas afetaram 50 municípios, 655 localidades e 10.787 propriedades. Nós tivemos 15 municípios atingidos, 11 municípios atingidos com muitas perdas, muitos prejuízos, muito solo, camada rável sendo levada para cidades, sendo levada embora e propriedades devastadas, setores da produção, galpões, suínos, aves, gado de leite, muitas vacas também foram levadas pela quarentesa. Infelizmente, também muitas vidas, muitas pessoas não conseguiram se salvar ou foram tentar salvar alguma outra coisa, ou seus animais acabaram não conseguindo competir com a quarentesa. O gerente destacou as perdas nas cooperativas, que são muitas na região. Indústrias do setor de aves e suínos foram atingidas direta e indiretamente. Aí muitos acessos, muitas pontes, pontes muito importantes foram arrancadas, onde as propriedades que não foram atingidas diretamente pelas cheias, e indiretamente elas não tiveram acesso de alimentação. Ficamos muitos dias sem energia elétrica, e onde que esses animais não puderam ser alimentados, e também a questão da água, também faltou água, e a gente sabe que isso interfere muito no final dos lotes, tanto no suíno como nas aves. Na produção primária, as chuvas torrenciais resultaram em sérias perdas, afetando principalmente grãos, frutas, olericultura e fumo. As perdas se mostraram significativas, com destaque para o milho e o trigo, que tiveram grandes áreas atingidas e um alto volume de produção perdidas. Na nossa região, o setor agrícola de grão, tinha muitas áreas de trigo, trigo em final de ciclo, também em perda total, lavouras de milho sendo implantadas, algumas lavouras em preparo de solo, muitos insumos, muitas propriedades com toda a carga, todo o orçamento da produção estava estocado, aguardando o plantio e a utilização, e acabou também indo embora ou molhando, e a gente sabe que não tem como recuperar. Como tu falou, a questão de pastagem, muita silagem também, que é a alimentação para o gado. Nossa região também, muitas propriedades acabaram migrando da produção leiteira para a produção de gado e corte, sistemas confinados também, muita silagem indo embora, a gente fala como os cilos indo boiando, e acabaram indo também pelo rio. A Emater ainda está fazendo o levantamento dos dados, para que com esses números finais, possam junto aos produtores, entidades e governos de todas as esferas, pensar as ações de socorro e de reconstrução aos atingidos. E agora, no final de semana, nós passamos trabalhando nos levantamentos de dados em cada município, na parte agrícola, na parte rural, onde muitos municípios não tivemos acesso antes, porque não tinha como entrar, como chegar, como transitar no interior, as estradas não existiam mais, e com isso agora a gente continua até final de semana com os levantamentos totais em cada propriedade, o que teve de perda, o que teve de prejuízo, para tentar, a partir dessa próxima etapa, sentar junto com todas as entidades, as parcerias, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, as secretarias, para nós ver com cada produtor, dentro da sua matriz produtiva, o que que eles vão fazer, porque muitas vezes também tem muitos que acabam por desistindo, a ideia que vem em mente deles é não retomar, mas a gente sabe que não pode fazer isso, não pode deixar acontecer, que eles têm que seguir produzindo a dificuldade, mas tem todo um entorno que vai dar um assessoramento e um auxílio, um apoio para que eles continuem tocando as suas atividades e produzindo lá no meio rural. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. E ainda hoje aqui no programa, nós vamos ouvir o presidente, um dos diretores, perdão, da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, para falar dos impactos sobre a produção leiteira no Estado, que também são grandes. Cinco horas e um minuto, horário de Brasília, vamos agora a Sinop Norte do Mato Grosso, Sinop que ontem completou 49 anos da sua fundação, município maravilhoso, no Nortão de Mato Grosso. Nós vamos saber os detalhes da agenda da Ricardo Nicolau Leilões. Muito boa tarde, Adriano Edival Filho. Boa tarde para vocês, Aydan. Boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. A gente já chega com a nossa participação, trazendo excelentes oportunidades de negócio. Hoje eu recebo aqui um cara que mora no nosso coração e não paga aluguel. A gente gosta demais da conta dele. Evaldo Pontes, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Sonapaz, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, pessoal do canal do Boi. Estamos aí, né, trazendo a Cútula aqui agora para o Ricardo Nicolau. Primeiro leilão, dia 17 de setembro. Esperamos estrear com o pé direito. Sem sombra de dúvida. Por falar em pé direito, eu já peço para o canal Lote Mil. Traz para nós o Lote Mil lá da Cútula. Nós estamos falando de um touro extremamente consagrado. Diria eu também que um desprendimento... Ô, Evaldo, esse touro, inclusive, conta para nós a história dele. Quem que é ele, o Lote Mil? Para esse touro aí, ele foi escolhido Penate. Dentre todos os touros da prova do Penate, ele foi escolhido para teste de progênio. Então, hoje ele está em coleta na CIV Lagoa e vamos disponibilizar 100% dele no nosso leilão. Olha aí, ó. É um touro que se destaca em EGS. 12 de EGS. Então, tipo assim, vamos dar umas filhas muito férteis. Sem sombra de dúvida. Não, e lá no Penate foi a sensação esse touro aí, né? Chama muito a nossa atenção, turma muito equilibrada, né, rapaz? Você percebe aí esse animal. E assim, Evaldo, também é um pedigree muito interessante para quem quiser utilizar. Está à inteira disposição lá. Isso, isso. Está à inteira disposição. Se o cara adquirir e quiser que ele fique lá já para coletar, com certeza a central vai aí disponibilizar um pouco de dose e um valor bem abaixo para cortar. Nós temos também lá, deixa eu mostrar, este é o lote mil, destaque absoluto, 100% da venda. Turma da Cultura está com o coração lá, como diz, né, aberto, né? Vai disponibilizar 100% desse touro. Eu tenho também o lote 16, traz para mim o lote 16. E eu já fiquei sabendo que o 16 é mais um queridinho lá do meu amigo Evaldo Pontes. E aí por que eu falo assim, né? Porque quando o Evaldo, por exemplo, que está na fazenda no dia a dia, a filmagem ficou muito boa. Mas ele viu a Torama pessoalmente, senhoras e senhores. Então, o aval dele tem um pezinho, né, Evaldo? Está bonito lá, Evaldo, no visual? Rapaz, esse touro é bonito demais. Um frame baixo, entendeu? É o que o mercado hoje procura. Um touro de frame baixo, muita costela, muita raça. E ele tem mãe. A mãe dele é uma das melhores doadoras da fazenda. É mesmo, Evaldo? É mesmo. Olha aí, rapaz, esse é o lote 16, interessantíssimo. Lembrando aos senhores que a Cútulo também faz parte da confraria da carcaça. Então, também tem esse trabalho, né, com a área de olho de lombo, buscando marmoreio, buscando EGS, buscando todas essas características. Evaldo, conta para mim. O que é que o touro tem que ter para receber a chancela da Cútulo? O que é que vocês avaliam lá? Como é que funciona? Então, hoje a gente está naquele Nelore moderno, né? Então, nada de touro um bigudo, nada de touro pernalta. É um frame bem corrigido. Tem que ter costela. Se não, não enquadra. O boi tem que ter, principalmente, a all. Sem sombra de dúvida, rendimento de carcaça. Você que está nos acompanhando agora, você sabe que a gente tem cada vez mais que verticalizar a nossa pecuária. A transmissão é pelo Agrocanal neste domingão agora. Nós temos também lá o lote 2. Deixa eu mostrar o lote 2. Mais um touro revisadíssimo para a turma que está nos acompanhando. E assim, Rivaldo, sabe o negócio que eu estou vendo nesses touros? Ela está, assim, obviamente que ela recebeu uma preparação pré-leilão, mas ela está enxuta, está musculada, né, rapaz? Isso, ela está enxuta. Ela não está bem turbinada, né? Tem excesso, né? Isso, nada, nada de excesso. A gente controlou, querendo ou não, a nutrição dela para comer mais volumoso do que uma dieta aí para botar muita gordura. Porque fica até ruim na hora de se entregar. Às vezes não adapta direito, não é onde o cliente comprou. Então a gente preferiu esse ano trabalhar aí com a dieta boa e o animal enxuto. Sem sombra de dúvida, o touroma vem nesse sentido, nesse padrão. E o temperamento do gado lá, Rivaldo? Conta para mim. Rapaz, o temperamento lá, se tiver um touro que não enquadra, é um touro bravil, a gente já tira ele, nem vende no leilão. Vai direto para baixo. A gente prioriza isso daí. Perfeitamente. Cadê o lote 2? Traz para nós lá o lote 2, ajeita lá para nós, por favor, para quem está nos acompanhando. Inclusive, vídeo dos lotes, informações, cadastro, qualquer informação que você precisar, é só manter contato conosco através dos telefones que vêm aparecendo. Aí o lote 2, Rivaldo, o que você me fala desse aí? Rapaz, ele é irmão de touro de central, 44.97 de QG, 116 de AOL e mais de 3 de Marmorei. É um touro que eu vou te falar, né? A gente disponibiliza, mas fica com a dor no coração. É, senhoras e senhores, está aí com muita qualidade. A dona Flávia vem ofertando aí essa tourama que você vai acompanhando aí neste domingão. Nós temos também mais um touro lá. Você quer escolher um desses marcados aí também, Rivaldo? Para mostrar para a turma que está nos acompanhando de casa, inclusive, já ficar ligado. Nós temos lá, deixa eu mostrar, inclusive. 17. O 17? Traz para nós o 17 lá, então, por favor, canal, para a turma que está nos acompanhando em casa. Inclusive, eu já quero mandar um abraço para ele, o nosso xiru missioneiro, Gaúcho, o Anderson Gaúcho, que está lá em Juína nos acompanhando agora. Está lá na audiência, deixa eu já mandar um abraço para o meu amigo Gaúcho, o Galdério mais conhecido aí da região. Até o lote 17, Rivaldo. O que é isso aí? Rapaz, é um touro top 0,5%. Filho da Jabaquara, uma das doadoras boas da fazenda. E é um cara que tem mais de 120 de AOL também e 6 de GGS. Então, tipo assim, olha só a beleza racial desse touro. E, Valdo, você já escutou uma história que o povo fala que o touro que tem o pescoço mais escuro, assim, ele tem mais testosterona? Vocês já ouviu essa história? O povo comenta muito isso aí, né? Comenta, 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 mas olha a raça que tem esse touro. Sem dúvida, rapaz. O que é isso? Impressiona muito pela qualidade desse touro que vai ser ofertado. E, assim, tem muito tempo que você vem selecionando o galo lá, né, Valdo? Tem, tem sim, tem sim. Vou falar pra você, cada ano a gente vem surpreendendo mais. O casalamento corrigido pelo Diego Gil, entendeu? A gente fica ali quebrando a cabeça o dia inteiro, passando aí os animais pra gente produzir um animal desse. Assim, a gente, vocês têm um grande volume de vacas, utilizam bastante dessa produção que vocês têm, sem sombra de dúvida. E é bacana, como no caso da cútula, que vocês vêm o resultado também no coxo dessa genética, né, Valdo? Lá vocês fazem, mexem com o ciclo completo? Isso, faz, cria, recria e engorda. É, hoje a gente abate aí os animais criou da fazenda com cinquenta e oito por cento de rendimento. Então, se você for ver hoje os animais, tudo acima de 100 de aol, né? Então, tipo assim, são animais jovens que tem, vai dar rendimento de carcaça, né? Então, tipo assim, quem adquirir, também vai levar isso dentro da sua fazenda. Sem sombra de dúvida, tá aí, ó, muita qualidade, cútula agora neste domingo. E, Valdo, vamos fazer o seguinte, nós já estamos caminhando pro finalzinho, então, faz aquele convite ajeitado pra quem tá nos acompanhando agora. É, esperamos aí domingo, às 14 horas, horário Brasília, pelo Ricardo Nicolau, pelo AgroCanal, os amigos clientes aí, tá conosco, assistindo, acompanhando e, claro, arrematando. Sim, sombra de dúvida, como a gente tava falando, peça catálogo, ordem de entrada, vídeo dos lojas, esteja municiado pra chegar na hora sem fazer os seus investimentos com muita tranquilidade, tá certo? Evaldo, meu irmão, nosso muito obrigado. Obrigado, Adriano. Zaidan, assim, a gente encerra por aqui, um forte abraço a você, um abraço pra quem tá sempre nos acompanhando aí também dentro do Mais Pecuária. Até mais, tchau, tchau. Valeu, obrigado, Evaldo, Adriano, sucesso pra vocês no domingo. O volume de vendas do comércio varejista cresceu de junho pra julho deste ano, informou hoje o IBGE. A alta foi de 0,7%. No acumulado até julho, crescimento de 1,5% na comparação ao mesmo período do ano passado. Destaque para a queda nos setores de livros e papelaria, artigos de uso pessoal e doméstico e combustíveis e lubrificantes. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e material de construção, o volume de vendas de julho recuou 0,3% comparado ao mês anterior. Outro destaque, a população ocupada no agronegócio brasileiro ultrapassou 28 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano. O dado foi divulgado pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, parceria com a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Foi um novo recorde desde 2012, quando o CPEA iniciou essa pesquisa. No segundo trimestre do ano, a participação do agronegócio no total de empregos do Brasil ficou em cerca de 27%. Mais um destaque, o resultado das exportações brasileiras de itens do agronegócio subiu 6,6% em agosto, mês passado, informou hoje o Ministério da Agricultura. O faturamento de mais de 15 bilhões e 600 milhões de dólares correspondeu a praticamente a metade, até mais do que a metade do total exportado pelo Brasil. Destaque para milho, soja em grãos e farelo, açúcar e carne de frango natural. 5 horas e 12 minutos começa hoje em Campo Grande, o primeiro festival internacional da carne de Mato Grosso do Sul. O evento segue até domingo no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Mais de 200 renomados chefes serão responsáveis pela condução de 30 estações de assados em receitas nacionais e das regiões do Estado. Ao vivo do Parque de Exposições, os destaques do festival com José Cunha. Boa tarde, Zé. Olá, Zaidan. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Mais Pecuária. É isso aí, viu, Zaidan. A gente está aqui no Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece, a partir de hoje, durante todo esse final de semana até o domingo, o primeiro festival internacional da carne. Como você disse, eu estou aqui com o presidente da Acre Sul, Guilherme Bunlay, para a gente falar um pouquinho a respeito desse festival, né, Guilherme? É o primeiro festival que já chega grandioso e é um festival muito importante para o nosso Estado em si, que é um grande produtor de carne e difundir essa carne sul-mato-grossense é mais do que importante, né? Boa tarde, bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde, boa tarde ao Zaidan, que está nos estúdios aí, nos assistindo, a todos os telespectadores do Canal do Boi. Muito prazer receber vocês aqui. E para nós é um evento diferente, importante, né, que é o evento de carne, que tem tudo a ver com a nossa associação da Acre Sul, a Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul. E poder fazer um evento de carne é algo que nos deixa bastante satisfeitos, né, e trazer toda essa estrutura que está sendo montada aqui no Parque de Exposição, para poder mostrar para o Campo Grandense, para o sul-mato-grossense, a qualidade da carne que é feita no Mato Grosso do Sul. E buscamos aqui também trazer pequenos criadores, né, que tem empresas menores fazendo abate hoje, abate de carne de qualidade, carnes premium, que também é um elo de sustentação do mercado, né, para nós não ficarmos apenas na mão dos grandes frigoríficos. Hoje nós temos pequenos abates acontecendo via esses terceiros, que também tem ajudado a sustentar um pouco esse mercado, que está realmente em baixa para o criador, mas é uma oportunidade para que eles possam mostrar a marca, né, eu acho que isso a gente trouxe de diferente, para que a gente possa mostrar as marcas produzidas no Mato Grosso do Sul, e também culminando com a degustação dessa carne, né, essa carne de qualidade. Então esse é o nosso objetivo, mostrar todo esse trabalho, esse ciclo da pecuária, do pasto ao prato. Guilherme, mais uma oportunidade também para a gente mostrar a retomada da Acrisul, né, nos grandes eventos, nas divulgações, nas promoções da nossa pecuária, da nossa carne sul-mato-grossense. A Acrisul tem feito esse trabalho, né, dessa retomada, né, da confiança do nosso pecuarista, da nossa população também, e esse é mais um grande evento que mostra a força da sua gestão, da gestão que está à frente da Acrisul agora, na difusão, na união dos pecuaristas para trazer para junto de si esses produtores e difundir a nossa carne, que afinal de contas realmente é uma das melhores do país. Eu acho que nós estamos dedicando um bom tempo do nosso dia para poder fazer uma gestão participativa, né, trazendo eventos importantes e de qualidade aqui para dentro do Parque de Exposições, proporcionando benefícios para os nossos associados e, principalmente, levando o nosso trabalho para a população, né, desmistificando muitas coisas que têm sido faladas contra o agronegócio. Eu acho que esse é o nosso papel, mostrar o trabalho do produtor rural, o trabalho de excelência, de qualidade, da preservação ambiental que nós ajudamos a fazer e tratando de diversos temas importantes da pecuária, né. Nós temos aí uma discussão acontecendo do marco temporal, aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a discussão em relação à questão de supressão no bioma do Pantanal, que estamos muito atentos em cima dessa discussão. Enfim, são pontos importantes, vivemos momento importante, né, do agronegócio, com discussões sendo realizadas e nós, enquanto Acrisul, estamos participativos e de olho nesse debate. Guilherme, agora vamos falar um pouquinho mais do festival. Vou até pedir para o nosso cinegrafista Gerson, se tiver como mostrar o pessoal ali atrás. São quantas barraquinhas aqui, que estão presentes aqui dentro do parque. A gente vê uma grande movimentação, cada uma com um tipo de corte, cada um com um tipo de carne. Como é que vai ser esse festival na prática, Guilherme? Bom, a entrada é franca, né, e a pessoa vai pagar apenas por aquilo que consumir, seja a parte de bebida, seja na parte de alimentação. A barquinha, que é um potezinho que vai ter 150 gramas de carne mais um acompanhamento, vai estar na sexta-feira a 18 reais, sábado e domingo a 20 reais. Além de 35 estações, a pessoa vai comprar um ticket de 20 reais e vai poder escolher qual estação, se ela quer comer um short rib, uma fraldinha, uma costela, um assado de tira, qual estação que ela vai poder fazer essa degustação. Além de toda essa parte da gastronomia, nós também vamos ter grandes shows regionais acontecendo ao mesmo tempo. Vai ter alguma estação, assim, de palestra? Como é que está essa programação de palestra para mostrar a qualidade da carne, para falar da qualidade da carne? Amanhã, no período da tarde, nós vamos ter alguns workshops nesse sentido, né? Nós vamos ter um animal inteiro, um bovino sendo assado, nós vamos ter workshops com grandes nomes da gastronomia nacional que estarão presentes amanhã aqui no período da tarde. E também vamos ter um campeonato nacional de assadores ancestrais. Esse campeonato vai valer uma vaga para o campeonato nacional do ano que vem. Nós temos, inclusive, participação de assadores estrangeiros nesse festival. Ou seja, uma programação bem variada, né, Guilherme? Que atende aí a toda a população que quiser vir aqui até o parque, mas atende também o produtor, atende o assador, atende o conhecedor de carne, aquele que trabalha com a carne. Uma programação bem bacana, bem vasta, para atender aí toda a população. Como é que está a expectativa em relação a esse primeiro festival? Bom, nós temos uma expectativa de público de aproximadamente 30 mil pessoas passando aqui pelo parque de exposição ao longo desses três dias. E, como eu disse anteriormente, é uma oportunidade de conhecer, de se aprofundar um pouco mais na nossa qualidade da carne, né? Então, esse é o nosso objetivo. E aqui, no final das contas, a gente precisa trabalhar em prol do criador, né? E mostrar todo esse trabalho é o nosso objetivo. Então, a gente aproveita a oportunidade para convidar toda a população, não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul, para que compareça aqui e possa desfrutar um pouco de tudo isso que nós preparamos ao longo desses três dias. Guilherme, parabéns pela sua iniciativa, a iniciativa de toda a equipe da Acrisul. Boas festas, né? Boa festa para todo mundo que vem acompanhar aqui. E obrigado pela sua participação com a gente, mais uma vez, sempre à disposição do Canal do Boi. Não, eu que agradeço ao Canal do Boi, um parceiro do agronegócio. É um prazer sempre poder falar com vocês. Meu muito obrigado a todos. É isso aí, Zaidan. Nós estamos aqui acompanhando, né? O evento, né? Está começando hoje, logo mais, a partir das 19 horas. Vai haver aqui uma cerimônia de abertura, com a presença do governador Eduardo Hiddle, também do nosso secretário de Agricultura, Jaime Verruc, e a nossa prefeita, Adriane Lopes. Então, nós vamos acompanhar toda a movimentação aqui no Parque de Exposições, desse primeiro Festival Internacional da Carne. E na segunda-feira, nós vamos trazer todas as informações de tudo que rolou por aqui, nesse primeiro festival que promete ser um sucesso. E a gente também está aqui na expectativa, porque por aqui está tudo muito bonito, muito bem arrumado. Realmente, a expectativa de um grande evento aqui no Parque de Exposições em Campo Grande. Viu, Zaidan? Legal, muito bom. Obrigado, Zé Cunha. Daqui a pouco você volta com outras informações do Parque Laucídio Coelho. Intervalo comercial na sequência, a previsão do tempo. 5h22, vou chamar o time do Agroclima. Boa tarde, Julia Marques. Como fica o tempo no final de semana? Oi, Zaidan. Boa tarde para você e boa tarde também para todos que acompanham o Mais Pecuária. E olha só como fica o tempo, com nuvens bem carregadas que já atravessam o país. É que a combinação da frente fria e do corredor de umidade estão atuando. Com isso, neste sábado, a previsão já mostra que há possibilidade de pancadas de chuva caírem desde o Espírito Santo até o oeste do Mato Grosso. O que não deve parar por aí. Áreas na Bahia e no norte do país também podem receber essa chuvarada. Apesar da chuva vir muito rápida, temporais podem ocorrer à tarde, especialmente no Mato Grosso. Já nas áreas claras do mapa, sol entre poucas nuvens, o que traz aí um alívio, especialmente no Rio Grande do Sul. Sobre as temperaturas, elas disparam e faz calor em todo o Brasil já na tarde deste sábado. Máxima prevista de 36 graus em Iracema, 29 graus para quem mora em Queimadas. E olha, 32 em Salinas e 35 graus para quem mora ali em Naviraí. Em Pelotas, volta a fazer calor com máxima de 30 graus. A elevação da temperatura já é consequência aí de uma pré-frontal, ou seja, tem outra frente fria já vindo por aí. E o tempo seco e quente vai voltar a se instalar nos próximos dias, especialmente sobre o Brasil Central. Até o dia 21 de setembro, são esperadas pancadas de chuva na região norte, especialmente para quem mora no Acre e no Amazonas, assim como também no litoral nordestino, desde a Bahia até o Pernambuco. Apesar dessas chuvas rápidas na metade norte do país, a preocupação continua sendo a região sulista, com mais previsão aí de chuva sobre o estado gaúcho a partir já deste domingo, que é marcado pela chegada de uma nova frente fria. Zaidan, é isso. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Obrigado, Julian. Bom final de semana e até segunda. O governo federal abriu uma consulta pública para receber sugestões e denúncias de agressão ao bioma cerrado. O assunto foi debatido na Câmara Federal. Veja com Flávia Rabelo. O Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, MMA, lançou nesta semana consulta pública do novo plano de ação para prevenção e controle do desmatamento no Cerrado, PP Cerrado. Segundo o maior bioma do país, o Cerrado se tornou uma importante fronteira agrícola, o que provocou o aumento do desmatamento. As contribuições ao plano poderão ser feitas até 12 de outubro pelo site do Ministério do Meio Ambiente. A ministra Marina Silva reconheceu as dificuldades do governo para controlar e reduzir os índices de desmatamento do Cerrado. Temos um bioma que é ocupado por 22% do que ocupa, o 22% do território nacional e que tem essa função estratégica, como vocês dizem, é a caixa d'água do Brasil e nós reconhecemos a importância para esse equilíbrio hídrico. Só que tem um problema. aquele que promove o equilíbrio hídrico do país está levando as ações insustentáveis à promoção do seu próprio desequilíbrio hídrico. E aí, realmente, é um paradoxo, uma contradição completamente insustentável. De Brasília, Flávia Rabino. 5 horas e 26. Vamos a mais informações ao vivo do primeiro festival Internacional da Carne de Mato Grosso do Sul que, você já viu, começa hoje e segue até domingo no Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande. José Cunha tem trazido os detalhes e os destaques para a gente. Já falamos aqui que há receitas tradicionais, picanhas, entrecô e outras peças que fazem sucesso aqui e fora do Brasil, mas tem também as receitas regionais de Mato Grosso do Sul. Não é isso, Zé? Olá, Zaidan. Bom voltar aqui com você. Olha só, é bem isso que você falou mesmo, viu, Zaidan? E a gente está aqui para mostrar justamente isso. O Festival da Carne é o seguinte, viu, Zaidan? Por aqui rola muito churrasco, né? Todo mundo já sabe, tem uma série de carnes sendo assada aqui, tem vários estandes assando costela inteira, boa inteira, traseiro inteiro, mas a gente achou um assunto interessante aqui para a gente mostrar para você que nos acompanha também que aqui tem para tudo, viu, Zaidan? inclusive comida de comitiva que é um dos grandes atrativos aqui da nossa região de Mato Grosso do Sul, é a comida de comitiva, é o macarrão de comitiva, é aquela carne que o pessoal aprecia todo dia de manhã cedo na fazenda e nós vamos mostrar justamente isso que nós estamos aqui com o chefe Marcílio Galeano que é um dos chefes mais renomados do nosso país, até internacionalmente conhecido e o Marcílio vai preparar justamente isso, ele está fazendo aqui uma comida de comitiva é muito bacana isso poder trazer essa regionalização e mostrar que o nosso estado tem essa pegada também da nossa comida regional da nossa carne regional, né Marcílio? Com certeza, a gente vem fazendo trabalho aí há anos e hoje no evento, para falar de carne a gente sempre lembra de Mato Grosso do Sul e nada melhor também contar um pouco da nossa história, a gente valorizar toda uma história de comitiva fazendo, preparando um arroz carreteiro tradicional um feijãozinho gordo Vamos mostrar para a gente aqui vamos mostrar para o pessoal que está em casa nosso cinegrafista Gerson Oliveira vai acompanhando aqui vai mostrando para vocês e o Marcílio vai narrando ali o que você está fazendo Bom, a gente está trabalhando um processo de comitiva realmente é uma trempa é uma base para fogo é um fogão que eles carregam nos cavalos e aqui a gente está preparando um feijão gordo um arroz carreteiro e a gente fez uma farofinha com a farinha de Anastácio então a gente está buscando valorizar realmente a cultura e também os ingredientes do nosso estado Agora Marcílio deixa eu te falar você que é um dos grandes chefes como eu já falei já teve inclusive presente lá no nosso espaço gourmet do canal do Boi preparando carne lá para a gente mostrar para os criadores para os nossos telespectadores como que você vê a importância desse evento aqui no Mato Grosso do Sul especificamente nosso estado que é um dos grandes produtores de carne como é que você vê a importância desse evento para estar difundindo e mostrando e trazendo as pessoas para ver essa qualidade da nossa carne aqui do estado Eu acredito que seja fundamental a gente trabalha com um movimento de divulgação da cultura pantaneira e nada melhor um evento para fechar o ano com chave de ouro não acabou o ano ainda mas é o principal evento e eu acho que isso traz essa ligação do público Sumato Grossense até muita gente de fora com a nossa cultura então assim nada melhor para falar de carne e de produzir carne aqui no nosso estado que é um dos maiores produtores e viajei realmente o mundo conheço vários lugares e carne igual a nossa não existe Olha só e vai ter eu sei que vai ter um circuito de palestras aqui também workshops para mostrar a carne você vai participar desse circuito de palestras como é que vai funcionar isso aí? Infelizmente a gente sabe a gente vai ter grandes shows tem as palestras só que a gente não consegue sair da beira do fogão porque a gente tem que servir muita gente hoje hoje amanhã e domingo Agora Marcílio vem cá fala para a gente o seguinte você já trabalha com muito tempo já na cozinha a carne nossa de Mato Grosso do Sul a gente fala muito em carne de qualidade o produtor está buscando produzir uma carne diferenciada uma carne com mais marmoreio com espessura de gordura aquela carne com suculência com maciez como que você vê hoje você que trabalha com isso a importância disso hoje do produtor que está lá na ponta está produzindo esse produto que vai proporcionar que você consiga atender de uma forma mais eficiente o seu cliente que busca por uma carne diferenciada a gente falando em cozinha o grande segredo está tudo bem na nossa técnica mas é o ingrediente e quando a gente fala em carne eu morei na Inglaterra um ano a gente provei carne do mundo inteiro realmente é diferente e essa questão de estar desenvolvimento desenvolvendo a carne para a gente é fundamental principalmente que a gente agora tem uma linha de Nelore que eu acho que é a cara do nosso estado que é uma carne que tem muito mais sabor e agora ela está ganhando maciez e esse marmoreio então eu estou acompanhando muito e aí tem o chefe de fora o Lucas, o Rafael o Panhoca passando aqui uma galera você me chamou? grande, é o cara da carne de São Paulo então a gente está falando da nossa carne a gente está ao vivo aqui para contar um pouco da nossa história a carne do Mato Grosso do Sul é incrível aí, quer coisa melhor que isso? eu quero uma das referências do Churrasco Nacional falando isso para a gente é a sua melhor resposta com certeza um grande evento a expectativa realmente um evento que vem promovendo a nossa carne cara, assim o Mato Grosso do Sul eu acho que tem o melhor potencial do Brasil hoje para oferecer carne de qualidade para oferecer carne a bom custo a um preço acessível para a galera e principalmente em quantidade porque hoje o que falta no Brasil é carne de qualidade em quantidade e o Mato Grosso do Sul está preparadíssimo para isso e eu acho incrível o trabalho que a Crisul vem fazendo aqui eu acho sensacional sou fã do Mato Grosso do Sul é isso aí, viu Zaidan? então nós estamos aqui acompanhando o evento conversei aqui com o chefe Marcílio Galeano Marcílio, obrigado pela sua entrevista com a gente aqui no canal é um prazer, é um prazer poder estar falando desse produto tão maravilhoso que a gente tem no nosso estado é isso aí, viu Zaidan? a gente está aqui deu um pouquinho de fumaça que atrapalha um pouco a gente falar mas é isso aí nós estamos aqui trazendo essa cobertura e mostrando tudo para os nossos telespectadores eu volto com você aí no estúdio que nada Zé você já estava comendo uma carninha aí, né Zé? mas bom trabalho para você abraço a todos muito obrigado e belo depoimento do Paulista né? o Zé Cunha belo depoimento aproveitem bastante aí esse Festival Internacional da Carne 5 horas e 34 minutos vamos a mais destaques noticiário do Agro produzir frangos de corte e suínos ficou mais em conta no mês passado o dado é da Central de Inteligência da Embrapa Aves e Suínos na comparação a julho o índice de custos do frango caiu 1,58% no ano o índice acumula queda de 23% o quilo do frango de corte vivo no Paraná custou R$ 4,26 para o produtor o quilo produzido de suíno em Santa Catarina custou ao produtor R$ 5,82 no mês passado queda de 0,71% na comparação a julho no ano o índice de custos do suíno acumula queda de 28% o valor da produção agrícola em Mato Grosso do Sul atingiu novo recorde no ano passado segundo o IBGE a receita superou R$ 50 bilhões com crescimento de 12% em relação a 2021 o estado tem o sétimo maior valor da produção agrícola do Brasil dentre os municípios Maracajú maior produtor de soja ocupa o primeiro lugar em valor da produção no estado mais um destaque São Paulo realiza em novembro a última campanha de vacinação contra a febre aftosa a partir do ano que vem o pecuarista paulista fica desobrigado de imunizar os rebanhos de bovinos e búfalos o estado busca a condição sanitária de área livre de aftosa sem vacinação como parte do programa nacional de erradicação e prevenção claro, ele fica desobrigado de vacinar contra aftosa mas tem que manter em dia o calendário de outras vacinas 5 horas e 36 minutos em uma live pelas redes sociais o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite anunciou novas medidas de socorro aos atingidos pelas enchentes que deixaram um rastro de destruição no estado 47 mortes e cidades devastadas veja com Graciela Caíno o governador Eduardo Leite anunciou nesta semana novas medidas para apoiar os atingidos pelas fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul o estado disponibilizará 10 milhões em horas máquina para auxiliar nos trabalhos de limpeza e recuperação dos municípios mais afetados Leite também anunciou isenções e prorrogações do pagamento de tributos e oficializou uma nova etapa do programa Volta por Cima para apoiar as famílias vítimas das enchentes dos últimos dias os anúncios foram apresentados em uma live nas redes sociais do governo durante uma reunião com os deputados da base aliada o governador assinou ainda um decreto que regulamenta a nova fase do programa estabelecendo o pagamento do auxílio financeiro de 2.500 reais em parcela única para as famílias desalojadas ou desabrigadas e 700 reais para as famílias atingidas que tiveram dano parcial na residência mas que nela permanecem serão aportados 25 milhões para esse fim sendo 20 milhões provenientes da Assembleia Legislativa e outros 5 milhões do Tribunal de Justiça Então medidas que são de apoio às vítimas dos ciclones na saúde a gente já tinha apresentado na semana passada 20 milhões de reais em recursos extraordinários do governo do estado 5.4 milhões para os municípios atingidos em 43 municípios especialmente ali a gente está aportando valores de 50 mil a 450 mil reais vamos analisar outros municípios que acabam entrando também com demandas 1.4 milhão de reais de incentivo aos hospitais não apenas hospitais atingidos porque os hospitais da região também estão com uma demanda aumentada em função dos eventos climáticos e a informação importante compartilhar com os deputados aqui é de que esse recurso foi pago hoje então hoje já está depositado para os municípios e para os hospitais esse valor de 6.8 milhões de reais esses 10 milhões de reais que estão aqui aí são mediante alguns projetos das demandas que os hospitais vão nos apresentar para que a gente possa ajudar e os municípios também na reestruturação das unidades básicas de saúde dos hospitais compras de equipamentos então a gente já reservou 10 milhões de reais para isso e ainda temos 3 milhões para repassos futuros vamos analisar novas demandas que surjam de custeio inclusive dos municípios de Cruzalta Rio Grande do Sul Graciela Caíno o setor leiteiro do Rio Grande do Sul tem sido muito afetado pelas enchentes isso depois de um período de 3 anos enfrentando problemas com a estiagem no estado nós aguardamos a qualquer momento o diretor da associação dos criadores de gado holandês a Gadolando para atualizar o atual cenário de prejuízos para o setor leiteiro do Rio Grande do Sul mas temos mais informações do leite o boletim de setembro do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa aponta as variações negativas de preços da proteína e dos seus derivados veja números do boletim o preço do leite pago ao produtor sofreu a quarta queda mensal consecutiva em julho foi de 5,6% de baixa os pesquisadores da Embrapa explicam que a maior disponibilidade de matéria-prima com o início da safra e o grande volume de importação explicam o atual cenário o preço médio nacional ficou em R$ 2,41 o litro queda de 32% se considerarmos os últimos 12 meses no varejo o preço da cesta de lácteos caiu 1,4% no mês passado em 12 meses registrou queda de mais de 10% o boletim da Embrapa diz que essa variação contrasta com a inflação brasileira medida pelo IPCA que ficou abaixo desse número dos lácteos a inflação do IPCA foi de 4,6% a maior alta mensal foi da manteiga de 0,7% e a maior queda de preços foi do leite UHT o leite longa vida de 3,4% intervalo comercial daqui a pouco mais informações do setor leiteiro vamos aguardar a entrevista de um dos diretores da Gadolando para falar dos impactos negativos das enchentes do Rio Grande do Sul para o setor de leite no estado até já 5 horas e 43 minutos horário de Brasília o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Petrolina Pernambuco céu claro dá para você perceber muito bem sol já quase chegando ao seu ocaso perto do pôr do sol não tem previsão de chuva para a região de Petrolina temperatura chegou a mínima de 20 e agora tarde 36 graus o presidente Lula da Silva assinou ontem em Brasília o projeto de lei do programa combustível do futuro será encaminhado agora ao Congresso Nacional para avaliação trata-se de um conjunto de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono para ajudar o Brasil a atingir as metas internacionais que ele assumiu de redução das emissões de gases de efeito estufa João Pedro Couto Dias gosta muito desse assunto tudo bem João tudo bem para o Brasil o Brasil tem uma capacidade muito grande de produzir óleos vegetais e esses óleos vegetais são possíveis de transformar em querosene verde querosene verde em diesel verde então essa é a grande vantagem do Brasil hoje no mercado internacional porque o mundo inteiro vai precisar entrar num processo mais agressivo de descarbonização nós estamos queimando por dia 100 milhões de barris de petróleo por dia isso ajudou a acumular esses gases de efeito estufa e o mundo tem que procurar novos caminhos em todos os países especialmente na Europa nos Estados Unidos e outros países estão preocupados com isso e começando a colocar metas ou seja a aviação o transporte aéreo é um item que responde por 2 a 3% das emissões de gases de efeito estufa no planeta 2% é muita coisa o que estão fazendo mais do que o rodoviário no total talvez o rodoviário seja maior mas 2% é significativo estamos falando em 38 bilhões de toneladas que jogam na atmosfera por dia de gases de efeito estufa então o que acontece os países estão colocando metas ou seja 2% de clareza verde da 2025 vai aumentando conforme cria-se condições de desenvolver projetos de produção no mundo inteiro o Brasil tem todas as condições porque nós temos muita área que é plantada com soja e que ela fica ou plantada com outras culturas mas poderia ser usado para culturas que produzam óleo e esse óleo seja possível transformá-lo de forma econômica em querosene verde em diesel verde basta que tenha o óleo e faça uma hidrogenização ou seja pega o hidrogênio que tem no gás natural ou no futuro na região nós tivemos gasodutos que tragam esse hidrogênio no nordeste do Brasil por exemplo onde grandes projetos de hidrogênio verde estão sendo implantados a gente pode produzir querosene verde diesel verde e há uma tendência também no outro segmento de aumento do uso do etanol na gasolina né João Pedro o Brasil e os Estados Unidos são os países que mais usam etanol na mistura com gasolina por que isso? porque você trocou o que se usava no ano passado o tetraetileto de chumbo que era um elemento químico extremamente danoso à saúde humana que usava misturava na gasolina para evitar que ela explodisse antes da compressão máxima dos pistões aí nós começamos a entrar com o etanol hoje o Brasil tem uma frota que na sua grande maioria é mix pode ser usar ou etanol ou gasolina e na gasolina tem 27% de etanol anidro a ideia é aumentar para 30% esse etanol e no mínimo 12% de 12 a 30% de etanol na gasolina tanto para ajudar na queima como para diminuir as emissões de carbono e as usinas dizem que a competitividade do etanol em relação a gasolina seria até maior não fossem os preços paritários do combustível do petróleo é o problema da gasolina ela impacta muito na inflação então o governo acaba segurando e politicamente também muito interessante para o governo querer colocar um preço efetivo com o petróleo passando os 90 doses o barril com certeza essa nossa gasolina vai sofrer aumentos e pior que a gasolina é o diesel a gasolina no Brasil é quase independente é autossuficiente o diesel não nós dependemos quase 30 25% do consumo nosso importado se nós não tivermos um preço de equiparação ao mercado internacional as importadoras não vão poder trazer ou se a Petrobras não serve vai ter que vender por preço abaixo do seu custo lembra da Dilma que ela fez na Petrobras é muito perigosa essa política João vamos interromper um pouquinho se você me permite depois eu volto aliás até fique à vontade para participar também porque vamos conversar com um diretor da associação dos criadores de holandês do Rio Grande do Sul já anunciei o assunto que é o seguinte as enchentes no Rio Grande do Sul trazem muitos impactos negativos para o setor leiteiro a associação dos criadores de gado holandês calcula que cerca de 500 mil litros de leite deixaram de ser recolhidos e 10 mil hectares de pastagens ficaram estragados silos também ficaram alagados e segundo a gadolando mais de 800 produtores de leite de várias cidades gaúchas principalmente das regiões da Serra e do Vale do Taquari foram atingidos diretamente com danos na estrutura das suas instalações e com a morte de animais nós estamos com o vice-presidente financeiro da gadolando o Nassir Fens que vai conversar conosco muito boa tarde obrigado pela sua entrevista vamos atualizar esse cenário que eu acabei de mencionar quais são outras informações sobre os impactos negativos sobre o setor uma boa tarde boa tarde ao pessoal da bancada o pessoal que está nos assistindo o cenário realmente não tem sido dos melhores nos últimos tempos apesar de toda a resiliência que é inerente ao produtor de leite nós temos problemas muito sérios com relação a estiagem que vem acompanhada de ciclone com tornados que criaram problemas sérios há 40 50 dias atrás e agora nós estamos com essa cheia aí que foi devastadora atingindo em cheio duas regiões de produção de leite onde a atividade é muito alta é muito intensa e essas pessoas que vivem nessas regiões dependem muito dessa atividade de forma direta ou indireta nós estamos aqui com o nosso comentarista João Pedro Couto Dias que também gostaria de participar da entrevista João Pedro boa tarde o que a gente fica preocupado também além da questão econômica é a questão social essa região é caracterizada por pequenas propriedades e que elas também além do leite também tem frango tem suínos são produtores que algumas das vezes são integrados outras vezes são independentes como é que fica a situação financeira desse pessoal nesse momento que praticamente para de qualquer não vai ter condições de ter recursos não vai ter condições de gerar recursos a curto prazo é desesperadora porque nós temos por exemplo alimentos silagens comidas já estavam armazenadas foram perdidas e isso você não consegue repor ninguém tem produção em excesso ou com reserva para fornecer para esses produtores porque nós viemos de 3 anos de estiagem e está todo mundo já contando fazendo contas para poder fechar o ano até fim de dezembro janeiro quando vier a nova salva de milho já as pastagens que são o alimento mais imediato que seria ou que está alimentando ou que alimentaria logo em seguida os animais também foram destruídas as lavouras de milho que seriam colhidas na virada do ano também foram destruídas nós estamos pensando aí até agora um levantamento por volta de 10 mil hectares perdidos então isso tudo é desolador é preocupante o produtor de leite a quem eu vou me ater um pouco mais ele 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 não tem sistemas integrados não existe um seguro para esse tipo de atividade são empresas a céu aberto que estão sujeitos toda hora a esse tipo de intempéries mas a gente nunca imagina nessa intensidade então nós enfrentamos alguns problemas por exemplo linhas disponíveis não tem nada planejado a estrutura no Brasil não tem nada pré-organizado para que possa servir de ajuda nesse momento e ainda temos alguns problemas que é a falta de representatividade política do leite por exemplo vamos pegar a linha de Pronaf o senhor citou pequenos produtores muito bem lembrado os pequenos produtores dependem basicamente a principal linha que ele alcança é a linha de Pronaf só que enquanto o produtor de suminocultor ou produtor de crustáceos a avicultura ele tem acesso a 420 mil por CPF o produtor de leite está em uso como o de mais ou seja ele só tem acesso a 210 mil então 210 mil ele vai reconstruir uma sala de ordenha vai fazer castagem vai plantar milho para a silagem ele vai reconstruir o galpão de que forma não é possível com esses valores então isso precisa ser revisado como urgência em caráter de urgência emergência já são prejuízos acumulados o senhor mesmo citou da estiagem nos últimos três anos afetando o Rio Grande do Sul e com relação ao mercado o setor também tem sido bastante impactado e o destaque das razões desse impacto negativo são as importações de leite e de lácteos leite em pó lácteos isso acaba prejudicando ainda mais o produtor é muito bem lembrado muito bem lembrado não bastasse tudo isso o Rio Grande do Sul hoje está com um recebimento por preço no preço do bom João Pedro vamos tentar recuperar a entrevista pois não o senhor me ouve voltou voltou por favor eu estou lhe ouvindo por favor continue então o que eu falava é justamente isso o Rio Grande do Sul por ser a porta de entrada das importações ele tem sido ainda mais afetado por esse fator e nós estamos em comparação com Santa Catarina por volta de 20 centavos o litro de leite recebendo a menos aqui no Rio Grande do Sul a comparação com Paraná e São Paulo chega a 50 ou mais centavos por litro de leite então não bastasse todo esse cenário que já é uma tragédia nós ainda temos essa desvalorização esse desrespeito com o produtor porque o que está acontecendo é um desrespeito é uma falta total de sensibilidade de entender que a atividade que mais emprega de forma direta e indireta ser tratada com tanto descaso isso não nós olhando daqui a gente não consegue compreender como isso está acontecendo e sem uma reação positiva de quem eu deveria fazer O senhor já disse que a expectativa é do apoio oficial dos governos do estado do governo federal também em termos de associação o que é possível se é que é possível fazer alguma coisa para os associados que estão sendo afetados A função da associação ela é cuidar da genética ela é cartorial ela é no sentido de cuidar do patrimônio genético do rebanho mas nós não podemos e não estamos nos furtando de fazer a nossa parte além disso que é justamente identificar os problemas servir de elo entre o produtor que está lá envolvido que ele está lá envolvido com as pessoas lá no seu dia a dia são pessoas envolvidas intensamente lá no seu dia a dia e por outro lado nós estamos tentando fazer o elo de ligação levando as dificuldades levando as situações que estamos tendo que conviver lá para o secretário estadual de agricultura para os interlocutores para os interlocutores do pessoal da esfera maior da esfera federal enfim na Expo Inter nós tivemos algumas ações nesse sentido justamente para chamar atenção para que o que está acontecendo não é uma brincadeira nós estamos vivendo um momento sem precedentes a quantidade o percentual o percentual de produtores que vão sair da atividade no mesmo ano vai superar toda e qualquer situação que aconteceu anteriormente e nós já temos uma saída nos últimos 10, 12 anos por volta de 70% dos produtores da atividade então é extremamente preocupante e o nosso trabalho está sendo no sentido de primeiro recomendar algumas situações aos produtores e outro é servir de elo com quem deve talvez alcançar alguma ajuda é e o senhor falou da Expo Inter a Gadolando a gente inclusive mostrou aqui o banho de leite com o protesto e nós ouvimos um depoimento importante dizendo que algum tempo se dizia que o pequeno produtor ia deixar a atividade ia ter que sair da atividade porque não estava suportando a situação custo de produção preços não competitivos e atraentes mas ouvimos nesta Expo Inter que também o grande produtor aquele que usa tecnificação aquele que está na modernidade da produção também está deixando a atividade como é que está hoje o ânimo porque a associação numa situação como essa atua até como psicólogo como é que está hoje o produtor de leite o pequeno o médio e o grande do Rio Grande do Sul a dificuldade hoje ela ela atingiu níveis que não há mais a classificação é o produtor de leite mesmo o produtor de leite está com a dificuldade de toda a ordem independente do tamanho da produção independente da eficiência dele todos estão trabalhando operando em níveis de caixa negativo não tem não tem como imaginar que alguém possa estar positivo isso para que hoje nós estivéssemos alguém bom perdemos o contato mas acredito não sei se vai ser possível recuperar até por uma questão de tempo o João Pedro mas o vice-presidente financeiro da Gadolanda o Nassir Pense deu o seu recado aqui para o nosso pessoal não é João Pedro a situação é dramática para o pessoal imagina você ter tudo que ele construiu em 20 30 50 anos a família em uma hora em duas três noites acabou tudo arrebentou e pior ele vai ter a dificuldade dele conseguir reativar o processo isso que é outra situação porque ele não vai ter alimento não tem energia elétrica não deve ter os equipamentos foram estragaram enfim é um caos eu acho que essa questão do Rio Grande deveria ser um motivo de todo mundo no Brasil parar e pensar nós estamos vivendo um momento de mudança climática isso aí a intensidade dos fenômenos climáticos está aumentando de forma dramática como aconteceu no Rio Grande do Sul e não é só no Brasil em vários locais na Líbia estourou umas represas morreram 10, 12 mil pessoas e assim vai enchente em Hong Kong Xangai tudo que é lugar acho que era momento de todos os setores se preocupar e a criação de fundos fundos para atender essas catástrofes que podia ser uma parte do governo enfim buscar recursos para ter um fundo a hora que tivesse uma catástrofe como deu no Rio Grande do Sul tivesse condições de alocar rapidamente recursos para atender de forma imediata e criar condições para que esse produtor volte a produzir que tenha o mínimo de condições João Pedro obrigado por enquanto você volta daqui a pouco porque nós teremos a participação de um dos analistas do indicador de preço do boi gordo da Datagro vai falar conosco João Pedro participa também a semana está terminando com fortíssimos indícios de recuperação nos preços do boi gordo a notícia da semana é boa não é João Pedro precisa o setor vem há quase um ano sofrendo de 295 300 reais a rouba veio para menos de 200 e o pior que toda essa queda de preço na rouba paga o produtor não refletiu na gonda no supermercado estava escutando agora caiu 10, 12% o preço da carne o produtor marcou com 30% mais de 30% na queda da matéria-prima e o por que que só por que que não se repassou isso ao consumidor até mais então João Pedro 6 horas e 2 minutos hoje mais cedo na nossa agenda de eventos 7h30 da noite horário de Brasília tem a segunda etapa do leilão de fêmeas Fazenda Capoeira Bonita a realização é da Connect Leilões o Luiz Alberto Tomé de Londrina traz um pouco do que você vai ver hoje à noite e Luizão boa tarde seja bem-vindo o leilão ocorre no momento bom momento de recuperação dos preços boa noite boa tarde meu amigo Jorge Zaidan boa tarde a todos os telespectadores do canal do Boi é isso aí está ouvindo melhoras a gente já está ouvindo falar e muita gente já está procurando animais já visto tem a demanda grande eu vou começar a falar daqui a pouco Jorge Zaidan do leilão de hoje à noite que inclusive foi mudado o horário o pessoal do canal já alterou para a gente hoje nós ganhamos meia hora vamos começar às 19h30 o leilão estava marcado para as 20h mas vamos começar às 19h30 certo? mas antes de eu começar a falar do leilão Capoeira Bonita a Sara Presotto tem um recado muito especial para você produtor rural para você criador de todo o Brasil pode rodar o VT aí olha só como é que a gente começa o convite para o maior evento da raça Cindy com essas duas beldades olha esse temperamento eu estou aqui com o Renato a nossa matriarca da raça Cindy representando o Cindy Castilho a gente vai ficando com ansiedade a mil e a gente veio aqui agora para fazer um convite muito especial para um grupo muito unido de mulheres um grupo que está sempre presente e precisa estar aqui com a gente no Essência lógico então estou convidando vocês minhas amigas do Cindy Mulher para estarem presente com a gente do dia 21 ao dia 23 a gente está preparando tudo com muito carinho vai ter animais de excelente qualidade a gente está fazendo uma festa bem bonita para todas vocês estarem aqui presente com a família de vocês vai ter espaço kids para as crianças então vai ser um final de semana muito legal então eu conto com a presença de todas vocês e da sua família é isso a gente vai ter muita qualidade genética como a gente pode ver aqui muita vai ter animais lindos que nem diz meu marido esse ano é o ano que vai ter cada animal um mais lindo que o outro o evento começa no dia 21 de setembro a gente tem aí a etapa de fregueses no dia 22 a gente tem a etapa elite e no dia 23 a etapa genética a partir do dia 24 todos estão convidados para a semana sim de castigo realmente oferta muito especial desse criatório se preparando para a 12ª edição mais uma viu mais informações com a Connect Leilões Carvalho assessoria e também transmissão pelo canal do Boi até lá esse aí é o convite da nossa patroa Renata e da Isabela Borges agora sim roda para nós o VT da Sara presoto convidando você para a semana Cindy Castilho vem aí o maior evento de Cindy diretamente do berço da raça atenção amigo picorista que quer alavancar o seu criatório ou você criador que pretende ingressar na raça Cindy a Connect Leilões traz uma semana de oportunidades para você adquirir o melhor do Cindy a raça que mais cresce no Brasil de 21 de setembro a 1º de outubro diretamente da fazenda Tabaju em Sales São Paulo começa a semana Cindy Castilho serão mais de 500 animais à venda na quinta-feira dia 21 de setembro às 8 da noite tem a segunda edição do leilão essência preñeses serão comercializadas preñeses das principais doadoras da raça você pode acompanhar pelo agro canal YouTube da Connect e claro dar o seu lance diretamente pelo app Connect Play anota na agenda leilão preñeses Cindy Castilho 21 de setembro às 8 da noite oportunidade de bom negócio na sexta-feira dia 22 de setembro a 1 da tarde acontece o aguardado leilão essência da raça Cindy etapa elite serão ofertadas as melhores doadoras animais de pista e touros de central dá só uma olhadinha nos destaques deste leilão isolada e o grande mandarim dia 22 quinta a 1 da tarde a essência do Cindy disponível para você sábado 23 é dia de rodada dupla duas excelentes oportunidades no mesmo dia tem leilão Cindy Castilho etapa genética a 1 da tarde com transmissão pelo agro canal e às 7 da noite é a vez dos reprodutores com a etapa touros tourama bruta imperdível lotes disponíveis no site da Connect a transmissão fica por conta do canal do Boi no dia 30 de setembro tem o tradicional leilão tropa NH a partir da 1 da tarde direto do parque de exposições de Rio Preto o evento será transmitido pelo agro canal anota na agenda para não esquecer 30 de setembro leilão tropa NH a 1 da tarde transmissão agro canal e de 24 de setembro a 1º de outubro vai acontecer o shopping da semana Cindy Castilho venda com preço fixo de matrizes reprodutores novilhas sêmen e embriões da mais alta qualidade oportunidade de melhoramento genético e também pra você que quer entrar na raça Cindy pela porta da frente para adquirir lotes acesse o site da Connect confira também a programação pelo canal do Boi semana Cindy Castilho catálogos e playlist dos animais disponíveis no site connectleilões ponto com ponto BR Cindy o vermelho que te deixa no azul acompanhe e dê o seu lance pelo app Connect Play é isso aí amigo produtor é isso aí amigo produtor de todo o Brasil o Cindy é o vermelho que te deixa no azul e a partir do dia 21 a cidade de Sales interior de São Paulo precisamente na fazenda Tabaju nós estaremos pintando o chão de vermelho com a raça Cindy muita genética muita qualidade a ser ofertada aos pecuaristas toda a nossa equipe vai estar à disposição de você você pode entrar em contato com os telefones nossa mesa operadora vai estar todo mundo à disposição para lhe atender da melhor maneira possível o maior evento da raça Cindy está chegando aí semana Cindy Castilho então vamos falar desse leilão que está atrás aqui agora leilão Fazenda Capoeira Bonita na sua segunda etapa onde tivemos a primeira etapa com vendas expressivas uma liquidez muito boa também e hoje temos aí a segunda etapa com novilhas PA de altíssima qualidade meu amigo de altíssima qualidade o leilão estava marcado para as 20 horas mas ganhamos aí mais meia hora e vai começar o leilão às 19h30 impreterivelmente horário de Brasília ok quero pedir para colocar no wipe no wipe não já colocar na tela para nós o lote 13 PA para a gente ir mostrando um pouco da qualidade desses animais que vão ser ofertados agora à noite pelas lentes do canal do boi ok traz para mim o lote 13 PA na tela olha aí novilhas prenhas eu vou começar apresentando aqui novilhas prenhas PA no papel PO por direito meu amigo vou contar um pouco da história para você dessas novilhas essa novilhada são filhas de vacas PO em touro PO também porém a fazenda passou por um processo aí ficou um tempo sem comunicar aos animais então com isso perdeu a comunicação perdeu o registro então essas matrizes estão abertas aí no PA mas são PO por direito olha a qualidade dos animais a profundidade o equilíbrio animais próximos do chão umbigo corrigido estrutura óssea fantástica uma musculatura de posterior muito evidenciada que agrada bastante nessas fêmeas e elas vão com prenhas positivas no lote 13 PA do JDMT 1011 que é um filho do Galileu da Quilombo em vaca bitelo DS lote 13 PA está na tela duas são as novilhas PA no papel PO por direito como eu estava apresentando hoje cedo e eu falei para o amigo de casa se não tivesse o PA na paleta você ia identificar que ela não era PO parece demais muito boa no racial muito boa de tipo muito boa de estrutura traz para cá que eu quero ver agora o lote 17 PA traz para cá que eu quero ver o lote 17 PA olha aí olha o padrão racial dessas fêmeas eu gosto eu particularmente gosto muito desse lote inclusive já indiquei também esse lote aí viu três são as novilhas 18 meses olha o padrão racial umbigo corrigido próximo do chão que a gente busca uma carcaça retilínea muito boa essas três novilhas duas delas vão uma vai com prenhas do JHMT J-D-M-T-1011 outra com prenhas do J-D-M-T-1081 e outra com prenhas do J-D-M-T-9-3-4 tá três com prenhas ah não são duas só desculpa são duas só uma vai com prenhas positivas do J-D-M-T-1011 que é Galego Quilombo em Vaca Bitella DS e a outra do J-D-M-T-1081 Landau que é Landau da Digênio numa vaca que vai a Uacuc que é pedigree aberto visual Ludiba Bucabaça lá embaixo ou seja aberta para os pedigrees armador mundo novo também tá aí duas novilhas muito boas também traz pra cá pro meu amigo ver o lote 10 PA traz pra cá pro meu amigo ver o lote 10 PA três novilhas três novilhas três três não duas duas novilhas PA 18 meses tá as duas seguem compreens positiva do J-D-M-T-1011 que é Galego da Quilombo Galego da Quilombo em Vaca Bitella DS o padrão dessas fêmeas muito homogêneas bem igualadas os lotes muito bem apartados pelo meu amigo Kito Kito foi lá e fez a apartação do gado lá e caprichou viu caprichou na apartação esse daí é o lote 10 PA tá traz pra mim agora o lote 12 PA traz pra cá o lote 12 PA mais duas são as fêmeas comprei a expositiva também do J-D-M-T-1081 mais duas são as fêmeas lote 12 PA certo olha o padrão racial olha o biotipo agradável dessas fêmeas tá estrutura óssea fantástica um biguinho corrigido tá aí top 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 vamos mostrar a fartura agora traz pra cá o lote 9 PA que eu quero ver deixa eu mostrar pro meu amigo de casa o lote 9 PA lembrando o leilão de fêmeas da fazenda capoeira bonita vai ao ar agora a partir das 19h30 horário de Brasília pelas lentes do canal do boi tá entre no nosso site da connect leilões lá você tem acesso a playlist dos animais lá você tem acesso ao catálogo e ó ficou muito fácil navegar no site da connect leilões agora viu você entra lá você clica no banner lá do leilão acessa todo o material acessa os vídeos de todos os lotes tenha pesquisa por animal também você pode pesquisar o animal de acordo com o seu pai de acordo com o seu pedigree com a sua filiação e ele vai puxar todos os lotes lá pra você vai filtrar os lotes de acordo com o touro que você pesquisar ficou muito fácil navegar no site tá lote nove peata na tela três são as novilhas dezoito meses prenhas jdmt 1011 é o touro da prenhês aí ó padrão dessa daí ó profundidade de linha de perínio né profunda ali ó chão de fora bem avantajado expressa demais o racial dessas fêmeas viu tá aí jdmt 1011 que é o pai da prenhês delas é o filho do galego da quilombo em vaca bitelo ds tá traz pra mim agora o último lote da apresentação lote 8 pa tá certo aí meu amigo rodrigo último lote da nossa apresentação lote 8 pa mais três são as fêmeas nesse lote as três também estão com prenhês confirmada uma delas está prenhês do jdmt 1011 que é o filho do galego em vaca bitelo ds e duas vão com prenhês do jdmt 1081 que é um filho do landalda de gênio em vaca uacuc que é aberto pedigree aberto visual da zebulã de EVR ludi de garça babuca bar babuca baça né pedigree aberto pra você usar os touros da modernidade meu amigo nós também temos no leilão fêmeas vazias ciclando aptas a reprodução aptas a estação de monta pra você incorporar no seu plantel agora começar a trabalhar elas agora dentro da sua estação de monta ok então fica aqui o convite às 19h30 transmissão pelo canal do boi vem aí a segunda etapa do leilão fazenda capoeira bonita é isso aí boa tarde um abraço a todos vocês valeu Luiz Alberto Tomé grande abraço a todos da conecte e ótimo leilão pra vocês hoje mais cedo intervalo comercial daqui a pouco nós conversamos com um dos analistas do indicador de preço do boi gordo da tagro pra saber como tem sido esse início de recuperação de preços da arroba até já o mais pecuária volta com imagens do céu de Florianópolis a capital catarinense céu claro pôr do sol você não está vendo nuvens né temperatura oscila entre a mínima de 10 graus e agora a tarde 20 graus o canal do boi transmite no dia 26 de setembro às 8 da noite o quarto leilão virtual marca sol Nelore Seip oferta de reprodutores Nelore com o Seip que é o certificado especial de identificação e produção avaliados pela CIA de melhoramento realização central leilões as informações de Gustavo D'Ângelo na reportagem Estou de volta à Fazenda Negrinha em Parapuã interior de São Paulo desta vez para destacar o rebanho Nelore da marca sol que carrega em sua genética mais de 60 anos de seleção esse trabalho que hoje é conduzido pela família Quartim Barbosa tem se aprimorado cada vez mais após a entrada do criatório há 15 anos no Seip e depois na Companhia de Melhoramento programa muito robusto e que não para de crescer atualmente a CIA conta com mais de 100 mil matrizes e mais de 1 milhão de animais avaliados com rebanhos espalhados pelo Brasil Paraguai Bolívia e Colômbia a gente faz parte da Companhia de Melhoramento que é um programa muito criterioso ela é muito rigorosa em todas as etapas do processo de avaliação toda desmama no sobreano vem um técnico da CIA aqui na fazenda avaliar os animais visualmente aí a gente pega todo o nosso banco de dados manda para a CIA eles fazem avaliação genética identificam os melhores animais no rebanho e como o número de animais no programa é muito grande e só os 20% melhores recebem o seipe a pressão de seleção exercida nesses animais é muito forte esses touros seipados que vocês estão vendo aqui eles são realmente o topo da pirâmide dessa safra e é exatamente disso que a gente precisa né porque a pecuária está cada dia mais competitiva e para o produtor conseguir um bom retorno do investimento ele precisa girar os animais mais rápido dentro da fazenda só que para encurtar os ciclos além de algumas estratégias de manejo e nutrição é fundamental que os animais tenham essa genética de precocidade e de terminação você tem uma ideia 80% da nossa reposição nessa última safra foi feita com novilhas precoces e estamos caminhando por 100% são as irmãs desses touros elas emprenharam com 14 meses e agora com 24 já estão com bezerra ao pé entre os principais benefícios de fazer as precocinhas Carolina destaca a vantagem de produzir mais bezerros ao longo da vida reprodutiva da fêmea impactando positivamente no retorno da atividade primeiro você vai eliminar uma categoria animal na fazenda aquela novilha de 24 meses você vai seminar ela com 14 ela vai estar produzindo um bezerro no ventre enquanto ela está na fase de recria e aos 24 meses ela vai ser uma primípara e ao produzir um bezerro a mais você está aumentando a taxa de desfrute do seu rebanho aumentando assim o lucro da sua fazenda e outro ponto muito importante que a gente acha é que você acelera o progresso genético muito porque você está diminuindo consideravelmente o intervalo entre as gerações recentemente o criatório consagrou um líder de sumário que tem se destacado em importantes características de interesse econômico o CIA Alabama MarcaSol é o maior destaque da MarcaSol no momento ele é filho do professor numa vaca lítio ele foi teste de progene e agora com a sua primeira desmama avaliada ele é o atual líder para desmama tanto no sumário da CIA quanto no sumário da Aliança além disso ele está em segundo lugar no sumário para índice CIA e ele é o destaque para várias características super importantes como conformação precocidade musculatura e ganho de peso a gente está muito feliz com a produção dele e é com essa genética de resultados que a MarcaSol chega à tela do canal do boi no dia 26 de setembro com uma oferta incrível de reprodutores Nelore Seipe são touros produzidos especialmente para atender as mais altas exigências do mercado Olha, nesse leilão a gente vai ofertar 40 touros ceipados todos genotipados com andrológico positivo e prontos para servir a campo eles estão com uma média de 24 meses 650 quilos e 37 de CE e como vocês podem ver são animais de muita carcaça bem equilibrados do biotipo precoce e de um temperamento incrível Amigo pecuarista vem conhecer o nosso trabalho acompanhe com a gente o quarto leilão Marca Sol Nelore Seipsia vai ser dia 26 de setembro uma terça-feira às 20 horas horário de Brasília pelo canal do boi e Central Leilões vem para a pecuária de ciclo curto com a Marca Sol Nelore e faça ótimos negócios até lá Marca Sol Nelore Marca Sol Nelore Marca Sol Nelore Transcrição e Legendas Pedro Negri Dentro do Qualitas, para nós é muito importante a seleção desses animais, pelo ganho genético, pelas características de difícil mensuração em volume. Esse projeto que teve início em 2010 só tem agregado ao projeto, em termos de desempenho dos animais das fazendas, na seleção dos indivíduos para teste de progene, na distribuição de sêmen desses animais dentro do projeto. Hoje, até o motivo pelo qual a gente veio para a Bela Vista é tentar ter um volume maior e mais cedo desse sêmen. É uma importância desse trabalho que o Qualitas vem fazendo, eu acredito, porque sempre procurando a produtividade, fazer animais mais precoces, que ganham mais peso, que emprenham mais rápido, que tem uma constância de emprenhar das fêmeas anualmente, que você consiga fazer uma estação de monta mais curta e consegue fazer os erros nascer mais cedo. Então, sempre voltado à produtividade, não esquecendo da qualidade racial também. É a 14ª edição e só vem aumentando, só vem melhorando. É uma progressão. E isso é de suma importância para a pecuária nacional. Os testes de consumo alimentar residual, de eficiência alimentar, vêm a somar com todas as outras características avaliadas pelo programa. E a gente consegue enxergar nos animais uma evolução tremenda. Animais mais profundos, uma musculatura avantajada, um frame mediano. Realmente animais que, com essa caracterização, vão imprimir e vão levar mais características funcionais e produtivas para dentro das fazendas do Brasil afora. Mais uma prova realizada com sucesso, na parceria com o Qualitas, um grupo excepcional, um grupo que está com a gente há muitos anos já, coletando semi-teste de progênico. E agora, em parceria com os coxos eletrônicos, onde a gente consegue fazer a mensuração desses animais e, consequentemente, levá-los para a coleta de semi, onde nós vamos ter excepcionais reprodutores que vão distribuir essa progênia toda. É um momento muito importante, a fase final de identificação dos melhores reprodutores, que continuarão o progresso genético nas fazendas. Então, ao final do teste, são selecionados os melhores animais produzidos da safra por todas essas fazendas. E esses animais, então, permanecem aqui na Bela Vista, coleta-se o sêmen desses animais e esse sêmen é utilizado pelos criadores. Continuando, então, o progresso genético em todas as fazendas. É a primeira prova que a gente roda aqui no Centro Tecnológico da Central Bela Vista, com o Qualitas. A gente fez uma parceria muito grande, uma parceria que eu acho que vem muitos frutos, tanto para o Qualitas quanto para a Bela Vista, que hoje é um dos principais programas, SEIP do Brasil, é o Qualitas. E ele vem na vanguarda desse teste de consumo alimentar residual e, com essa junção, a gente ganha um tempo muito hábil, principalmente na produção de sêmen desses animais. Então, para a gente é um grande prazer receber todos aqui, é um grande prazer tê-los como parceiro. Eu tenho certeza que essa parceria vai nos trazer muitos frutos e muitos frutos para a pecuária nacional produzir em menor área um animal muito mais eficiente. Seis e meia horário de Brasília, conforme já anunciei aqui no programa, vamos saber do atual cenário da pecuária de corte, os preços do boi gordo, que anunciaram ou acenaram com uma recuperação nesta semana. Nós vamos receber um dos analistas do indicador de boi da Tagro, um dos nossos parceiros na divulgação de conteúdo, o Guilherme Yank. Guilherme, muito boa noite. Temos falado aqui, não em alta nos preços do boi gordo, porque a pressão de baixa foi muito forte e quando há uma variação positiva, depois de semanas de variações negativas, muita gente fala, o boi subiu, teve alta. A gente, ao contrário, está dizendo que não é que teve alta, mas teve uma recuperação. E há muitos indícios na nossa avaliação de que essa recuperação já começou. Qual é a avaliação da Tagro, que trabalha com as informações de quem faz negócio, né? Muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos os amigos e telespectadores do canal do boi. Bom, a gente teve um período realmente impressionante, os preços caíram muito e muito rápido ao longo de agosto. Se a gente tiver que fazer um comparativo rápido, acho que um terço do que a gente tinha observado de queda no ano até o final de julho se repetiu rapidamente em um mês. O preço caiu coisa de 10% em 30, 40 dias ali, então realmente foi impressionante. Foi um alongamento de escalas muito significativo, chegou a superar os 35 dias pontualmente aqui em São Paulo. São Paulo, que é pra essa base. E assim, é relativamente simples de explicar o que ocorreu, né? A gente passou por um momento de ciclo, em 2020, 2021 principalmente, que tinha pouca oferta de gado e um estímulo de China muito forte, né? Então, o que já era um pouco natural do ciclo do gado, gerou um estímulo ainda maior pra que a gente construísse um estoque abundante. Calhou de, nesse ano, a gente começar a sentir um pouco melhor esse excesso de oferta. Junto disso, o mercado interno, que tá patinando aí faz um bom tempo. Junto disso, China, que foi uma grande decepção não só pro Boi, tá? Isso vale pra diversos outros fundamentos também. Essa reação dos últimos dias, ela foi basicamente a reação mais comportamental, né? Então, quem que tem coragem de entregar o Boi a 190 reais por arroba em São Paulo? Essa que é a questão. Acho que isso traduz bem. Em algum momento, os preços iam corrigir. Isso, na nossa avaliação aqui, tá muito perto do piso, que a gente faz alguns cálculos aqui, algumas próxis, números que traduzem o que parece ser um piso no mercado do Boi. A gente bateu nele, voltou a subir um pouquinho, agora tá se acomodando. Mas, novamente, Zayder, você muito bem disse, não é uma alta que justifica, que mude a coisa do dia pra noite. Parece ser uma correção natural, né? O preço caiu demais, o Provo Futuro está apontando até uns 230, uns contratos mais líquidos. Acho que, muito mais do que isso, é um pouco difícil que a gente acredite que sim. Será que nós podemos analisar da seguinte maneira, o Guilherme Yan, que eu queria a sua avaliação, os preços tiveram uma pressão muito forte em função das ofertas de gado pronto para abate, machos e fêmeas, o aumento, inclusive, de fêmeas abatidas, e que agora, em função de um encurtamento das escalas de abate, que chegaram em São Paulo há 30 dias, os preços tendem a ter essa recuperação, porque o frigorífico está correndo atrás da matéria-prima, que ele sente que está ficando carente desse produto chamado boi gordo, ou gado gordo. O Mato Grosso, aliás, o relatório recente do IMEA, disse que a presença das fêmeas nos frigoríficos diminuiu muito. Então, isso reforça o fato de que os abates, as ofertas, chegaram em menor volume, e que, em função disso, é que o fundamento é de recuperação. Então, está correto esse posicionamento, o Guilherme Iac? Zayda, acredito que sim. A gente realmente tem uma sazonalidade de abates de fêmeas bem mais aquecidos no primeiro semestre, tem o ciclo reprodutivo, o famoso exame do TOC, ali no final das águas. Então, naturalmente, que consenso, zonalmente falando, um abate de fêmeas no primeiro semestre. Só que, nesse ano, a gente, de novo, teve o problema de vaca louca. Foi ali uma disrupção terrível, o nosso setor ficou 30 dias sem poder exportar para a China, o nosso principal cliente. E algo que foi observado, os nossos dados apontaram isso preliminarmente, mas o resultado completo que o IBGE divulgou há algumas semanas, comprovou isso, foi que o que já era esperado, por conta do nosso momento de ciclo pecuário, e por conta da sazonalidade de maiores abates de fêmeas no primeiro semestre, foi, na prática, potencializado pelo embargo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente ficou 30 dias sem exportar para a China, não tinha prêmio China sendo ofertado no mercado, e o produtor teve que optar por segurar os animais na fazenda, muitas vezes ele não consegue segurar tudo, existe uma necessidade de caixa, todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas no dia seguinte. O que ocorreu foi, o produtor optou por abater as fêmeas ao invés dos marchos no período de embargo, naturalmente isso acelerou um pouco esse excedente de oferta que é causado exatamente pelos abates de fêmeas aquecidas. Então, na nossa visão aqui, isso realmente ocorreu, os dados do IBGE comprovam isso, no passado, se você pegar a taxa de abates de fêmeas, ela aumentou, mas ela ainda estava muito próxima da média histórica, nesse ano ela já está muito acima da média histórica, comprova que é realmente uma liquidação de rebanho vigente, esse é o momento de ciclo que a gente está, e em algum momento a gente ia sentir esses pequenos desequilíbrios. A questão é, não é só uma grande oferta de fêmeas que existe, realmente a de fêmeas foi a mais relevante até agora, mas dado que a gente passou por esse processo de potencialização do que já era esperado para o primeiro semestre, agora a gente está começando a sentir qual o tamanho do estoque de gado como um todo, sem considerar tanto mais esse efeito dos abates de fêmeas que tem uma relevância maior no primeiro semestre. Como a gente enxerga isso? Tem muita oferta de gado de confinamento no segundo semestre, a gente vai sentir agora os estoques de gado de machos também, que foram construídos nesse mesmo período de China, e isso muito provavelmente gera um efeito de aceleração no que a gente chama de inversão do ciclo pecuário, então se a gente bateu muita fêmea agora, provavelmente vai começar a faltar viseu antes do que seria esperado pelo ciclo natural. Então assim, realmente, enxugaram-se as ofertas de fêmeas, isso tem sido observado sim, os nossos dados aqui do indicador do pôr da tágua também mostram isso, se a gente pegar a parcial de setembro agora, até o dia 13, a gente já tem uma taxa de abates de fêmeas abaixo da neve histórica, nossos números mostram 32% de fêmeas, no percentual de animais abatidos, mas a questão é que não é só fêmea que tem de oferta no mercado, a gente considera um estoque muito abundante de gado, um incidente de fêmeas foi bem sentido no primeiro semestre, acho que a gente ainda tem muito estoque para queimar aí, mas com certeza esse pequeno suporte de enxugar um pouco a oferta de fêmeas definitivamente ajuda sim. Guilherme Yancki, nós estamos aqui com o nosso comentarista, o João Pedro Kutidias, que quer participar também na conversa com você. João Pedro. Boa noite, Guilherme. Guilherme, nós abordamos a questão de oferta, a questão de demanda. Na segunda-feira passada apareceu um número do MDIC muito alto, com mais de 14 mil toneladas de média diária. Nessa semana, vocês que acompanham as exportações, acompanham a programação de embarque, você vê que, qual é a média que você calcula que ocorreu agora, nessa segunda semana de setembro, em termos de embarque de carne e boi para exportação? Na nossa visão aqui, isso já ocorreu em outros momentos também, o SESEC tem uma certa distorção, ele tem ali 30, 45 dias de atraso na média, isso já foi calculado em diversas formas, a gente cruza o nosso dado de exportação aqui, com o de importação da China, isso fica bem claro. E assim, a gente teve o feriado, na primeira semana de setembro, só que como a gente está olhando o resultado de 30, 40 dias atrás, provavelmente ele conta de umas pequenas torcidas no número. Então, ele estava costurando 5 dias úteis por conta do feriado, se a gente colocar isso para perto de 6 ou 7, o número fica mais próximo de 10 a 12 mil toneladas diárias de média embarcada. É mais ou menos esse o valor que a gente está observando nessa semana, João Pedro e Zagã. E se continuar mais ou menos nessa toada, o valor vai ser similar ao que a gente viu em agosto. Então, algo entre 180 e 200 mil toneladas. Os nossos parceiros aqui têm reportado que os fluxos têm melhorado, com os chineses, eles têm se mostrado aquecidos, as compras agora no fim de ano. A sazonalidade é boa, eles têm construído o spot sendo produto chinês, essas compras deles já começam a ser um produto agora, e, ao que tudo indica, parece que está indo bem no termo de volume. O problema é sempre que o preço ainda não está ajudando. A gente teve uma pequena correção do dólar nos últimos dias, hoje fechou em 4,87, se não me engano, o dólar comercial. Então, também ajuda a dar uma pressionadinha mais. Mas, claro, é um patamar que, aos preços atuais, não é confortável, os preços emergindo. Não quer dizer que a coisa vai ficar muito ruim, em termos de rentabilidade, para a parcela exportadora do setor. Então, parece que vai ser um resultado bom no volume, mais ou menos parecido com como foi em agosto. Talvez fique um pouco abaixo do ano passado, porque foram 200 mil toneladas, setembro do ano passado. Então, se cair, não quer dizer que está ruim, só quer dizer que foi menos de 200 mil toneladas, que são embarques recordes por mês. Mas a gente vê aí, com bons olhos, o segundo semestre. Tem que ter uma certa esperança. A sazonalidade é boa para os chineses comprar um pouco mais. Portando taxa de juros aqui no Brasil, provavelmente o nosso câmbio volta a depreciar um pouco, contribui para que as exportações abram um pouco mais de espaço ali, para pagar um pouco mais no intervalo terminado. Existem boas perspectivas para o segundo semestre agora nas exportações, mas ainda existe uma limitação de preço, principalmente por conta do fator chinês. A gente ainda tem que ter muita cautela quando fala de China. O mercado tem visto, sim, alguns sinais de melhora do mercado chinês, mas ainda é muito cedo para a gente falar que, resolvendo a situação, a China realmente está lenta. Isso foi visto em diversos momentos, nos últimos cinco, seis meses. Mas alguns sinais têm pipocado de melhora. Acho que é um pouco importante de trazer aqui. A gente pode ter, sim, surpresas positivas no segundo semestre. E é difícil acreditar que seja muito mais impressionante o tamanho da queda do que foi agora em agosto. Realmente assustou o mercado como um todo. Não foi uma coisa muito normal de se observar. Naturalmente, já corrigiu. Parece que estamos ao pouco consolidando, encontrando equilíbrio no mercado do boi. Bom, eu vou até pedir para a Tauana, se tiver daqui a pouco, colocar o dólar, o fechamento do dólar, já até para completar o que disse o Guilherme Yang. Nós temos também, Guilherme, um mapa das escalas de abate com a data de ontem. Vou pedir para colocar na tela, para a gente acompanhar. Sempre lembrando que a Datagro processa as informações de quem faz os negócios e chega a Datagro a esses números. Tem os indicadores, daqui a pouco vamos dar os indicadores também. A escala de abate para a data de ontem, no Pará, 4 dias, 4,2 dias úteis. Tocantins, 4, em queda. Na Bahia, praticamente estável, 6,8 dias. Minas Gerais, 5 dias. Goiás, 6,6 dias em queda. Mato Grosso subiu, uma subida importante, 12,3 dias. Rondônia também, praticamente não subiu, 3,8 dias. Mato Grosso do Sul também bem leve, pouco mais de 5 dias. E São Paulo, que é a praça de referência, está com 17 dias de escala, embora hoje em queda. Algum comentário, Guilherme, sobre essas escalas? Claro, Zaidan. Alguns pontos interessantes de se destacar aqui. O movimento da escala São Paulo, acho que é o principal destaque, mas foi também observado algo muito similar em Mato Grosso, em Gerais e algumas outras praças também. Foi muito impressionante ali, entre meados de agosto, desde o começo, já vindo dia 10 de agosto, até mais ou menos a primeira semana de setembro. A escala saiu de 10, 12 dias, que ela estava raso, argumento estava, claro, com algumas ascilações. Chegou a ter 36 dias em São Paulo, nada caiu para 8, 9 de novo no começo dessa semana e já voltou a alongar um pouquinho, agora nesses 17 aí, que se a gente comparar com os 36 a metade, então está até que tudo bem. Cara, isso comprova com o volume de oferta que existe nesse mercado. Os dados preliminares de abate CIF mostram isso, renovação de máximos de 5 anos para todos os meses, desde maio. Ou seja, realmente está se abatendo muito gado nesse país, retomando aquele ponto, não é só fêmea que tem de oferta esse ano, é estoque de gado como um todo. Esses resultados ainda muito aquecidos de abate, de estalas conseguindo ser preenchidos com alguma facilidade no período em que sazonalmente não tem tanta fêmea para ser ofertada no mercado de abate, comprova que realmente é um estoque de gado abundante, envolve macho. A gente vê sim ainda um espaço para muita oferta de gado de confinamento saindo no segundo semestre, houveram boas oportunidades de preparação, mas principalmente, e aqui acho que dá para aliar um pouco com os nossos dados do indicador do banho também, tem crescido muito o número de terminações mistas nos animais abatidos que a gente recebe as informações aqui, e houveram momentos bons de chuva, a gente teve chuvas muito melhores do que nos últimos dois anos, o pasto ajuda a dosar bem os volumes de vírgula, só que a gente considerar que ainda existe um mercado chinês que está comprando, não existe uma certa vantagem em terminar um animal precoce, o arraçoamento ali é bem junto, ele sempre está com um risco tão grande, como é um de confinamento, tem que ser algo realmente mais estrofurado, mais bem preparado, então ainda existe muito estímulo para a produção pecuária no Brasil, acho que é essa que é a grande conclusão aqui, mesmo em um momento difícil, como esses estoques construídos dois anos e meio atrás, estão só entrando no mercado de abate agora, então se a gente pensar que essa é a última leva de vizinho caro, entre aspas, que tem o vizinho de mais ou menos R$30 do começo do ano passado, vendido com 12 meses, para morrer com 30, isso quer dizer que provavelmente essa é a última transição de custos sendo carregados e um pouco elevados, e aí a gente vai entrar no cenário que a oferta vai continuar abundante, mas os custos dos animais que vão ser abatidos vão começar a ser um pouco mais baixos gradativamente, acho que entra aí nessa conta milho, pasto melhor, reposição mais barata, já está com uma troca super boa com bezerro agora, por exemplo, já se compra mais de dois bezerros, uma cabeça de garro terminada hoje, então eu acho que é mais ou menos nessa linha, o estoque é abundante, isso facilita o crenchimento das escalas, mas olhando de uma forma mais construtiva, é uma transição que está levando para um animal que está custando mais barato, então isso ao longo do ano, tende a se tornar um cenário de maior consolidação. A gente já vê cenários desse tipo, a gente soltou uma notinha hoje bem interessante, mostra que o diferencial de base esticou muito rápido essa semana com essa aviação de São Paulo, e fez de regra se realmente o diferencial volta a esticar, se tem um equilíbrio entre as praças, então esse é o movimento esperado, mesmo com as escalas alongando rápido, parece que o mercado está relativamente firme, é um sinal de concentração, é um sinal de equilíbrio, então mesmo que a oferta seja mudante, a gente tenha preocupações, um copo meio cheio, meio vazio, a gente opta pelo um pouquinho mais cheio nesse curtíssimo prazo, pensando que ao longo do ano, os animais vão custar um pouco barato, tem uma ferramenta de sistema que ajuda a tornar a gestão de custos um pouco mais acessível, o mercado está um pouco mais confiante nessa transição que a gente vai refluir agora no segundo semestre. Guilherme, o ano passado aconteceu um fenômeno interessante, foi caindo o preço da rouba até a metade do ano praticamente, aí as escalas encolheram muito, ficou muito curta as escalas, o que que fizeram os frigoríficos? Aumentaram o preço e puxaram uma escala que estava em uma semana, oito dias, para quase 30 dias, e a partir daí, aí sim, aí eles derrubaram o preço praticamente até o próximo do fim do ano, então acho que não é um risco novamente de acontecer um fenômeno igual a esse, de ele segurar, aumentar o preço agora, recuperar um pouquinho o preço e porém depois voltar com aquela política de ah, estou com a escala cheia por 20 dias, por 30 dias, e agora só compro num patamar muito mais baixo. Eu acho que dois pontos que ajudam a explicar, o primeiro, essa dinâmica é bastante natural, não é um cabo de guerra, o produtor quer receber um pouquinho mais, o produtor tem que ser um pouco mais eficiente nas compras, eu acho que existe espaço para que esse patamar de 220, 230, ele seja bem mais cara de equilíbrio do que esses 200. Por que eu digo isso? Porque sazonalmente a demanda do segundo semestre é melhor, no primeiro semestre é uma demanda mais dentro, a gente teve decepção com a China, se juntar isso com um estoque muito abundante, e isso é carregado um pouco para esse início do segundo semestre também, existe um excesso de oferta, isso é límite, então não é como se essa fosse uma estratégia premeditada, simplesmente um patamar de equilíbrio. Eu acho que sim, as escalas podem voltar a alongar, já voltaram a alongar um pouquinho, nesses últimos dois, três dias, São Paulo já chegou aí aos 17 dias, o Zé já falou de mostrar aqui para nós, mas eu acho que é um cenário de mais equilíbrio do que a gente enfrentava uma baixa data de idosa como a gente viu agora em agosto. O segundo semestre é melhor de demanda, mesmo que a gente ainda tenha muito estoque de gado, considerando que o excedente de oferta foi maior até agora, se a demanda ajudar, e já há sinais muito bons de que ela deve ajudar, não só nas exportações, como também no mercado interno, e nós temos uma firmeza muito boa da carcaça casada, a compatibilidade com o frango melhorando substancialmente nos últimos dois meses, então eu, nossa visão aqui, particularmente, é de que o equilíbrio entre oferta e demanda tem que ser muito melhor ao longo desse segundo semestre do que a gente viu pontualmente agora em agosto, até porque os preços não se sustentaram a 190, tem muito cara de piso, então provavelmente o equilíbrio é maior, mesmo que as escalas se alonguem, acho que o efeito comportamental do cabo de guerra vai tornar a coisa mais equilibrada naturalmente, a demanda tende a ajudar também nesse período. Bom, você falou no dólar, o dólar caiu hoje, vamos colocar rapidamente, porque eu tenho os preços do indicador, que eu queria que você comentasse também, o dólar terminou hoje praticamente na estabilidade, 0,03%, R$4,87 mais um. O Guilherme Yancki, analista da Tagro, eu vou colocar os números do indicador de hoje, pode colocar na tela, por favor, que eu queria que você comentasse, São Paulo apresentou mais um dia de alta, vamos colocar os números à vista, já com o indicador que é uma média ponderada dos últimos três dias, São Paulo fechou com 1% de alta a R$218,42, mas tem negócios na máxima de R$200. Guilherme, por favor, seu comentário para os números de hoje. Vamos lá, terceira alta seguida, que a gente viu aí, traz um belo de um alento para o setor, isso, todo mundo sentiu um clima melhor nesses últimos dias, negociações foram indo melhor, todo mundo gostando de meus preços um pouco mais altos. Quando os preços caíram muito aqui em São Paulo, caíram muito no Brasil inteiro, mas algo que foi muito interessante de observar foi que os diferenciais de base se estreitaram muito, Mato Grosso Sul não vai ficar com média acima de São Paulo, esse não é um movimento que historicamente sinaliza que a coisa está equilibrada, está consolidada. Então, a gente já esperava uma apontada de São Paulo ou uma queda maior das outras praças. Como a gente sabe que o preço já tinha caído muito no Brasil como um todo, era muito mais provável que São Paulo desse uma reagida meio rápida, isso realmente acabou se concretizando, a gente vê com bons olhos e pelos negócios que a gente tem observado entrando, parece ser uma faixa que o mercado está trabalhando bem, a liquidez está muito boa, as pessoas estão gostando de vender nessa faixa, os frigoríficos também têm optado por comprar a preços um pouco mais elevados para conseguir preencher as escalas, tem bastante negócio entre 200 e 220 bem distribuídos. Esse é um sinal bom de equilíbrio, se junta com o diferencial de base, também voltando a aumentar numa média Brasil, ele chegou a ficar, na média de todos os diferenciais, chegou a ficar em 4%, é muito pouco. muito pouco. Agora que ele voltou para uns 7,8%, se não me engano, hoje até um pouquinho mais, via de regra, a coisa está mais equilibrada, é claro, ainda é um cenário de pressão, a gente realmente ficou bem impressionado com a queda nos preços desse ano, acho que ninguém esperava que fosse cair tanto, a surpresa negativa de China contribuiu muito para isso, mas agora no segundo semestre, historicamente é melhor de preço, historicamente é melhor de demanda, historicamente a gente tem sim perspectivas para acreditar que o cenário é de mais equilíbrio, a própria Prova Futuro depois já mostra isso, acho que essa reação que a gente usou nos últimos dias era esperada e sinaliza sim algum nível de equilíbrio melhor e de concentração que ele dá e alguma segurança a mais, porque realmente atuou muito, a queda de agosto foi muito impressionante, ninguém esperava que fosse ser dessa magnitude, tem todo um efeito comportamental, as pessoas, quando veem os preços caindo, acreditam que eles podem cair ainda mais, mas naturalmente em algum momento o pessoal não ia se disponibilizar mais, tem uma conta bem interessante de se fazer, se você compra um boi magro hoje em São Paulo com R$ 1.800 de cabeça mais ou menos, pagando R$ 1.450 na diária do boi tel, 100 dias no posto do Verdano, o break even, onde a conta fica no zero a zero, são exatamente R$ 695, R$ 200 por arroba aproximadamente para vender um animal de 21 arrobas, então mostra bem como isso tem muita cara de piso, se a gente voltar a testar, provavelmente não se sustenta, principalmente com esse patamar de custo, o milho voltou a ficar um pouco mais fino, o nosso pessoal aqui de grãos também tem sinalizado que o milho não tende a cair muito mais, isso também ajuda a dar um suporte para os preços do banho, é uma reação esperada, traz um alento, o sinésio de equilíbrio tem crescido substancialmente, mas claro, muita cautela, ainda tem bastante preocupação na relação principalmente à China. O Guilherme Yan, que é analista do indicador da Tagro, vamos colocar mais uma vez os preços de hoje, Mato Grosso do Sul que esteve acima de São Paulo, agora São Paulo ultrapassou, mas ainda muito perto, diferencial de base muito curto, olha aí, R$ 216,00 e São Paulo R$ 218,00, São Paulo com alta de 1% hoje, Mato Grosso do Sul com alta de 2,21%. A explicação é a escala, a escala de abate que na praça de referência está maior. Zé Dan, eu acredito que não só a escala que em São Paulo realmente alongou muito rápido, acho que a primeira reação mais pesada chegou a subir quase 6%, se eu não me engano, há uns dois dias atrás, ela mostra que realmente não era para estar em uma situação plena de equilíbrio, então acho que voltou ao patamar natural, só que o Mato Grosso do Sul nesse momento em específico que a gente está, ele tem uma vantagem muito grande, o Mato Grosso do Sul tem uma exposição menor ao mercado chinês do que a nossa média nacional, do que São Paulo mais ainda, São Paulo metade para mais de toda a carne produzida tem como destino final à China, o Mato Grosso do Sul é coisa de 15% aumentada, na média nacional chega a uns 20, 20 e pouquinhos em alguns estados até mais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso são bem mais expostos, por exemplo. Então o que acontece? Tem um efeito de escala e oferta, São Paulo não é um equilíbrio entre as praças, mas como o Mato Grosso do Sul não tem esse problema de ser tão exposto à China, e a China acho que é o principal fator limitante hoje por conta do custo de propriedade da exportação que pressionou muito e está com preços baixos, tem dificuldade de abrir espaço para que os preços possam subir mais, não tem um volume tão grande quanto o ano passado ainda escolhendo, a gente espera que possa ficar agora no segundo semestre, quem é menos exposto se dá melhor, essa é a questão, o Mato Grosso do Sul como tem uma exposição menor à China tem uma vantagem nesse momento, então provavelmente o diferencial de base de equilíbrio em relação ao São Paulo e o Mato Grosso do Sul ele nesse momento tende a ser um pouco menor do que as outras praças por conta do descritivo, claro, em torno de uma questão de dinâmica de oferta também, que nos últimos três dias mexeu muito, então São Paulo no primeiro momento despontou muito, voltou a colocar o Mato Grosso do Sul com diferencial um pouco maior, é normal que o Mato Grosso do Sul encoste por conta dessa menor exposição à China, mas mesmo assim ainda em termos de equilíbrio geral não se espera um preço mais elevado do Mato Grosso do Sul do que São Paulo sustentável no longo prazo, isso pode sim acontecer por algum momento, mas essa reação que a gente viu nos últimos dias pró, porque esse não é um cenário de consolidação, é um cenário de desequilíbrio que tende a corrigir para São Paulo despontando novamente um pouco mais à frente. Guilherme Yank, analista do indicador da Tagro, muito obrigado, viu Guilherme, pela sua participação, bastante elucidativa, não é João Pedro? Muito bom, os números são interessantes e nós temos que mostrar ao produtor que pode ser que esse cenário não seja, no segundo semestre seja bem melhor do que no primeiro, não é João Pedro? É verdade. Guilherme, obrigado, uma boa noite, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, senhores, uma boa noite a todos por aí, realmente é um cenário desafiador, mas a gente tem que ver pelo copo meio cheio e meio vazio. Vemos bons sinais de potencial reação da demanda para esse segundo semestre, existem ótimas oportunidades para gestão de custos assertivas, aí a gente tem uma troca com o Biseu, por exemplo, muito boa, no mínimo mais barato agora, vou prestar roupa voltando a subir, existem sim boas oportunidades de gestão de custos bem assertivas, eu acho que em cenários como esse, a construção do estoque de arrobas funciona muito bem, mas querido, comenta muito disso com a gente, quem tem pasto, quem está com dinheiro ou consegue ter algum caixa na fazenda, é uma boa oportunidade para avaliar uma construção de estoques de arrobas, pensando aqui que os Biseu sendo vendidos com 12 meses hoje, vão morrer só daqui a um ano e meio, e o STA já está achando que vem com essa falta de biseu, parece ser uma boa oportunidade, uma janela legal para a gente começar a avaliar aí, mostrando a nutrição, intensificação, tem muita oportunidade boa, o setor do pecuário aqui no Brasil tende a ser melhor e mais competitivo do que boa parte dos nossos competidores no mercado internacional, temos que ser entusiastas, olhem com bons olhos o setor, temos boas oportunidades aí, apesar de todas essas preocupações que a gente tem visto aí. Valeu, valeu Guilherme, grande abraço a você, até a próxima. João Pedro, Couto e Dias, bom final de semana junto às crias em São Gabriel do Oeste, vai para lá agora? Amanhã de manhã, se Deus quiser. O setor que mais apanha nesse negócio é a cria, porque o terminador vai vender o boi barato, mas compra quase dois bezerros com o valor do boi e tal. O problema é a cria e o criador brasileiro fez um esforço muito grande. Quando entrou a China comprando em 2019, ninguém imaginava que nós teríamos condições de produzir tantos milhões de animais para atender esse mercado e conseguimos em pouco tempo. Ou seja, a pecuária é resiliente, ela é forte, ela consegue enfrentar essas dificuldades. Agora, tem que equilibrar um pouquinho mais os setores. Há um desequilíbrio muito grande, 200 mil produtores no meio de duas, duas grandes redes de frigoríficos e meia dúzia de grandes redes de varejistas. Esse é o problema. Valeu, João. Obrigado. Mudando um pouco o nosso foco, a vida segue, a vida continua também na agricultura. A partir de amanhã, os produtores de Mato Grosso estão autorizados a iniciar a semeadura da soja na temporada 2023-24. Termina hoje o período de proibição de ter a cultura nos campos, que é o chamado vazio sanitário. Informações de Valdir Pacheco. Encerra hoje, dia 15 de setembro, o vazio sanitário da soja no Mato Grosso. Ele começou no dia 15 de junho. Nesse período, é proibido plantar ou manter viva qualquer planta de soja. O vazio sanitário é uma das principais medidas adotadas para reduzir a infestação de pragas e doenças nas lavouras. No caso da soja, a principal é a ferrugem asiática, responsável para os prejuízos incalculáveis aos sojicultores. Neste ano, saiu uma decisão inédita. Nesse período de prevenção, o Ministério da Agricultura permitiu que produtores antecipassem em 15 dias o início da semeadura da soja. De forma excepcional, para realizar o plantio antecipado, o produtor teve que obter uma autorização. Esta decisão de antecipar o plantio para o dia 1º de setembro foi um pedido da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. O INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária e a APRO Soja MT e outras entidades se mostraram contrários à decisão do Ministério da Agricultura. Para a semeadura é necessária a umidade no solo. Somente aqueles produtores que têm sistemas de irrigação de pivô central anteciparam o plantio. Outra grande mudança, o período para a semeadura da soja também sofreu mudança. Nos anos anteriores iniciava em 16 de setembro e se estendia até o dia 31 de dezembro. Neste ano, o período se encerra antes, dia 24 de dezembro. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Depois do intervalo comercial, eu trago as cotações do Boi Gordo, da Scott Consultoria e indicadores agropecuários. Até já! Sete horas e três minutos, vamos repetir o dólar que fechou hoje perto da estabilidade. Pode colocar na tela para nós. Queda de 0,03%, R$ 4,87 mais 1. E o índice Bovespa, de referência em negócios na Bolsa, B3 em São Paulo, fechou com um pouco mais de 0,5% de desvalorização. São 118.757 pontos. Nós temos outra fonte de informação de preços do Boi Gordo. Vimos agora há pouco os números do indicador da Tagro. Agora, os números da Scott Consultoria são valores à vista, já com desconto dos impostos. Não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações. Barreto Ceara Satuba diz o relatório da Scott Consultoria para hoje. Poucos negócios, não só nas duas praças de São Paulo, mas em outras praças também. E nós tivemos na região sudeste apenas uma alteração. A indústria do Norte de Minas propôs pagar R$ 2,00 a mais por arroba, que ficaria em R$ 187,00 à vista. E o que sempre dizemos, resta saber se o pecuarista lá de Janaúba, Norte de Minas Gerais, topou entregar o seu Boi Gordo, mesmo com essa oferta de pagamento de R$ 2,00 a mais por arroba. Vamos para a região sul. Região sul, nenhuma mudança hoje. Segundo a Scott Consultoria, no noroeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também em Pelotas, onde o quilo do Boi Gordo vivo ficou à vista em R$ 7,20. Na região centro-oeste, em Goiás e Mato Grosso do Sul, também. Não tivemos nenhuma alteração nos preços, nas duas praças de Goiás, capital e sul do estado. Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com R$ 200,00 à vista, Dourados R$ 205,00 e Três Lagoas R$ 195,00. Lembrando que São Paulo, nós mostramos a primeira tela, em Barreto, Sierra, Satuba, à vista, R$ 200,00. Mesmo valor à vista de Campo Grande e até abaixo dos R$ 205,00 de Dourados. O indicador da Tagro já trouxe isso, mostramos agora há pouco também. Em Mato Grosso, duas alterações. E R$ 5,00 de alta. A gente sempre questiona por que R$ 5,00 quando tem proposta de alta e por que R$ 5,00 quando tem proposta de baixa. Hoje, no norte do estado, a indústria propôs pagar R$ 5,00, da mesma forma no sudoeste matogrossense. E sempre perguntamos, será que o pecuarista das duas regiões entregou o seu animal? Boi gordo? Mesmo com a proposta de alta. Vamos para outra região. Nordeste estável hoje, em Alagoas, nas duas praças da Bahia e no oeste do Maranhão. E temos ainda a região norte, com apenas uma alteração, no norte do Tocantins, proposta de pagamento de R$ 2,00 a mais por arroba, que ficou em R$ 187,00. Sete horas e sete minutos. Ainda temos também uma fonte de informação de preço do boi gordo. Vamos repetir a da Tagro, com alta hoje em São Paulo, mais de 1% de alta. Bahia também teve alta hoje. Mato Grosso do Sul, vimos uma alta importante de 2,21%. Minas Gerais, 0,29%. Rondônia, 0,22%. E Tocantins, pouco mais de 0,5% de alta. E baixas hoje, no estado de Goiás, baixa significativa. Mato Grosso também e no estado do Pará. São os indicadores de preço do indicador da Tagro. Agora, o indicador de preço do boi Exalc, que é uma outra fonte de informação que o programa Mais Pecuária passa para você. Esse indicador Exalc, formado em São Paulo, uma alta muito importante, bastante significativa, até, confirmando o que dissemos ontem, fechamos a edição de hoje, dizendo também, semana termina com fortes indícios de recuperação nos preços. E esse indicador Exalc é um desses indícios, podemos assim considerar. Com quase 5% de alta hoje, arroba R$ 213,70. No mês, uma alta acumulada perto de 7%. Vamos ver a próxima tela. Contrato futuro de boi gordo, que também teve alta hoje, negociada na B3. Contrato para outubro, quase 1% de alta, R$ 223,05. A projeção da arroba nesse contrato. Para dezembro, também uma alta hoje, com a arroba projetada ou negociada, travada, em R$ 228,95. O bezerro Nelore, de até 12 meses, em Mato Grosso do Sul, teve o indicador Exalc com mais de 0,5% de alta, R$ 2.018,00, essa unidade. No mês, quase 4% de alta acumulada. Milho em Campinas, saca de 60 quilos, R$ 53,87. Hoje, uma queda de 0,22%. Ainda uma alta acumulada, de mais de 0,5%, até agora, em setembro. Esse é o indicador Exalc em Campinas. O indicador de preço da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, fechou hoje, em Sorriso, no Mato Grosso, estável, com a saca de 60 quilos, em R$ 38,00. Nos últimos 30 dias, mais de 8,5% de alta acumulada. Mas Pecuária fica por aqui. Eu lembro que o leilão da noite começa mais cedo, começa daqui a pouco, às 7h30, e será com a organização da Connect Leilões, fêmeas Nelore, P.O. e P.A., em oferta, hoje à noite, a partir de 7h30, mais cedo do que o horário habitual. Fique agora com o programa Terra Pecuária, até segunda-feira. Terra Pecuária, Obrigado.